Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como vocês estão? E aí, Gabi, o Delgado Foi a primeira, hein, Gabi? Hoje a Gabi veio voando, velho Cuidado pra não Quebrar o freio, viu? Porque se frear nessa velocidade aí Derrapa e bate E aí, Thiago Salomão Salve, Raivólogo, salve, Coruja E aí, Pedro, Soldado Bruna Maria, tudo bem, Bruna? Tudo bem, Fabiane? E aí, Pedroquinha? Tudo bem, Pedro? Crowley E aí, Triborg Como vocês estão, gente? Espero que venha Boa noite Naru E aí, seu Naru, tudo bem? Ou sua Naru, não sei E aí, Nat, tudo bem? E aí, Lu, Montanha Magno, Wesley, Leandro, Traj Renan, Thiago Salomão Galera, só na Domingueira, esperando a live começar, né? Infelizmente, começou um pouco tarde hoje Tava jogando a Red Dead 2 Quem sabe um dia eu trago pro canal O canal World Games E aí, Monkid e Luffy Volta no 350, hein? Anderson, Triborg Matheus Eu tava esperando já Speed vir igual o Cabal Cabal sem freio, né? Mas Cabal não tem freio E aí, Mavis Vermilion O que que é isso? É a irmã da Mavis? Não é possível David, Holanda, Renan Vai ter Chaves na luta? Vai, mano A gente vai enfrentar um novo Chaves Boss Novo Kiko Boss Novo... Mano, vai ser uma loucura total Floratil, bora Pra que que serve Floratil? Deixa eu pesquisar aqui Speed Cultura Floratil, para que serve? Substância ativa do Floratil É um probiótico Conteúdo em micro-organismo Vivos e trazem benefícios à saúde Sua administração Nas quantidades corretas Melhora o equilíbrio De bactéria intestinal Restaurando sua flora Além de controlar Diarreias e outras intestinóis Ou seja Ela não está bem Ok Poderia até falar Outro remédio, né? A descrição foi Foi até Educada, né? Melhoras Speed super Super gentil Com as palavras, né? Mas ao mesmo tempo Nada Sensato Talvez Speed YouTube Não está notificando Sua live Wesley Clica no sininho E marca todos Tá? Desliga o sininho Aquele problema resolveu Nath Speed curandeiro Speed curandeiro É ótimo Já me chamaram de tudo Agora curandeiro Nath Resolveu o problema Da notificação Aquele esquema que a gente fez Speed curandeiro Está de sacanagem Alguém mandou uns comandos Vê se está funcionando Gente Exclamação Sorteio Exclamação PIX Exclamação Membro Por gentileza Speed o narrador Da Warner E aí, Leandro Tudo bem, mano? Boa noite, Guilherme Maciel Beleza E aí, quarto do Panda E aí, bora fazer nosso FT, Panda Quando? Ah, está funcionando Show de bola Valeu, galera Pronto Nossa, o YouTube é muito doido Ele tirou algumas opções Aqui, véi Boa noite, pessoal Que está chegando na Twitch Também Salve, Rafael E Saci Tudo bem? Ou Saci Não sei Salve, Junior Amar Ô, homem aí Depois a gente Pensei Putz, é verdade, mano Mano, me lembra Que eu Eu sei que você também Deve estar na correria Mas Vamos tentar Vamos tentar Qualquer dia Só não sei se o seu Notch vai aguentar, hein, mano O programinha lá Mas ele é levinho Mas a gente tenta Qualquer dia, mano A gente precisa muito, né Fazer uma FT nossa Antes do jogo acabar, né Na verdade, mano Porque lançou o MK1 Acabou Se você pode ir na casa de alguém Sei lá, também Não sei de onde você é Amazo Qualquer coisa Se você for daqui Cola aqui A gente faz uma off Ao vivo, tá ligado? Então, eu curto jogar, mano E aí, Rafael Silva Thiago Salomão Tudo bem? E aí, Murilo Fernando Beleza? Caramba, o chat Hoje tá animado, hein, mano Domingueira A galera tá só Como? Como? Como se vai ter Tornito Eu não sei Porque essa Essa torre Tende a ser um pouco Demorada e difícil Mas quem sabe, né? Boa noite, rapaziada Boa noite pra geral E aí, MK Espírito não fazer assim Quando você ver o Wesley Em vez de falar Wesley Fala Christian Rapaz Pensa que tem mil pessoas Assistindo na live De média Como é que eu vou lembrar disso, mano? Que é exatamente você Não tem como não, mano Eu tenho que falar o que eu tô lendo Muda o nick aí, mano Só pra você Ou então cria uma outra conta, né? É uma possibilidade Só você pra animar o domingo à noite? Ô, louco, Murilo Tamo junto, mano Obrigadão, viu? Hoje eu estou de bobeira Hoje não dá, mano A gente tem que marcar certinho, tá ligado? Vou criar o evento Bonitinho Arrumadinho Essa conta é do meu tio Ah, entendi, Wesley Quero uma pra você, velho É que não dá pra lembrar, não Já nem lembro qual o nome que você falou É, hoje é o mod É o mod É o mod Hoje é o mod E aí Samira Martins Tudo bem, Samira? E aí Eddie Fernandes Toma minha aguinha aqui, mano Olha o raivólogo aí Salve, Murilo Jonas, Andrew Ó, a gente está cheio de membros, hein? Tamo Tamo igual o Goro Só os Osasquenses Será que tem alguém aí da minha terrinha, mano? Quanto mais o tempo passa Mais eu estou perdendo a vontade de voltar para Osasco Acredita, Gabi? Algumas coisas nessa cidade aqui estão me conquistando Conquistando Tem seus lados bons Manda salve pra mim Fernando Rodrigues de Apucarana Parará Salve, Fernando É nóis, hein? Olha o galera do PR Pronto, Speed Agora Agora está fácil, né, Christian? Agora não tem como errar Eu lembro do Wesley O cara mudou o nick só porque eu pedi, velho Olha só Faltam 11 dias Para de lembrar, Renan Volta, Speed Bora bater o Dogão É, o Dogão é É irresistível mesmo, né? Aí pegou pesado, hein, Gabi? Opa, Osasco aqui Olha o Guilherme aí, ó O conterrâneo Vizinho da Gabi E aí, Piovani Tudo bem? Belezinha? Você era de Osasco? Eu morava na Vila Holanda Vixe, eu trabalhava ali na Vila Holanda, mano Trabalhei uns 4 anos ali Saber que era a cidade favorita do Chaves Osasco Osasco É o Chaves Gago Eu converso a live com uma dessas Qual é a cidade que o Chaves adorava quando ela era Gago? Qual? Osasasasasco Que horrível, velho Boa, boa, aí, Volo Eu complementei isso para a piada Ai, meu Deus Que povo besta, mano Bom, galera Essa aqui é a torre do Chaves Ela caiu um monte de personagem doido, maluco, tá? Então, não esperem muita coerência Ai, ai Lembrando que a gente está fazendo o sorteio aí do Hitbox, tá bom? Vou mostrar aqui no começo Pra galera que Caramba, tá bonito esse Hitbox, hein, ó Tem uma limpadinha nele, pá Ó, tá brilhando tanto que tá até transparente Peraí Tem umas marquinhas aqui ainda Ele ficou com marca muito fácil Pronto, é assim, ó Eita, bicho bonito Ó O Naru mandou Cinco Até com cinco chances de Ganhar Dia 13, meu nível Imagina que ganhou esse Hit de presente Aí, ó Naru mandou cinco reais Dia 13, meu nível Quem sabe, né? Imagina que ganho esse Hit de presente Kappa, 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 Kappa Boa sorte, Kappa E pra quem estava na dúvida A cada um real É uma chance, tá? Então ele mandou cinco, né? Então ele tem cinco chances O nome dele vai cinco vezes na lista, entendeu? Cinco vezes cinco E aí, Wendy Boa noite É... O lançamento oficial é dia 19 O lançamento geral, né? Vitor Messa mandou um pix de um real Salve, Speed Mais uma torre da zoeira Te adoro muito sucesso, meu amigo Continuo sendo esse cara Muito gente boa que você é Obrigado, hein, mano Valeu pela moral, hein? Valeu demais aí, o Vitor, né? Vitor Messa É isso daí O ruim do Vitor é que se um dia você for brigar com ele Você não pode falar Vitor, Messa as suas palavras Que ele começa a dar risada, né? Obrigado, mano Valeu pelo carinho sempre Tá sempre aí fortalecendo demais nós Tá participando do sorteio já, tá? Seu Vitor Esqueça não Vamos lá E se eu mandar sem conta Aí você tem dez Sem chances de ganhar Mas ninguém vai mandar sem conta, né? O hitbox é o quê? Uns 500, 600 Na verdade eu acho que até mais Esse hitbox aqui É da nova placa Preciso ver depois Vamos lá, gente Vamos começar Não sei como é que tá meu áudio Mexi um pouco aqui Mexi Troquei a placa de captura também Não sei como é que tá a imagem Espero que esteja bom Eu sou um pouco Eu ia falar perfeccionista Mas perpeccionista Perplexionista, né? Mistura de perfeccionista com perplexo Let's go 200% é muita coisa 170 Ah, é hard 10, tá, gente? Hard 10 E boa sorte aí Pro Vitor E é isso aí Meu sonho é coisa Se você Pessoalmente O Cristian falou Cara, eu vou pra BGS Estrela lá todos os dias Ó, é algo que eu não costumo fazer, hein? Vou começar no aleatório aqui Mas se cair o chefe Algo do tipo Eu não pego Putz, caiu o chefe Que zica Não dá pra jogar de Kotal Kahn É muito bugado A galera vê esses montes de personagens no Mugen Tá ligado? Aí, ó Pode ser Tem personagens que se você jogar o jogo Fecha, véi Marcelo Martins Se inscreveu agora Peraí, peraí, peraí Nossa, caiu logo com o Lauboss Galera, que é só pancada, tá? É só boneco forte Só, tipo, personagem apelão mesmo Não tem conversa nessa versão aqui que eu peguei, tá? É uma versão com a data modificada Então é só personagem cabulosão que vai vir Claro, né? Pode vir, tipo Pode vir um Rain normal Ou algo do tipo Mas vocês vão entender Se liga nesse Kunglau Deixa eu ver os golpes desse parágio aqui Tá Tem esse aqui Nossa, tem nada, mano Meu Deus Ahn Charge Biru, Biru Mandou um Pix de um Real Bora um Blu-Roblo-Buri Biru-Bim-Buluringa Né, Chico Zipidovisk Biru, Biru Teteia Ah não, é Bilu Teteia, né? Tá É, bloqueio Então ele tem esse daqui E depois Esse boneco horrível, mano Não é tão ruim assim, não Tá participando do sorteio, viu, Biru? O problema é que se você ganhar Como é que eu vou te achar? Você mandou um Pix com o nome Biru-Biru Quem eu vou saber que é você? Pode ser o tio da padaria Colocando o nome Biru-Biru Se lita a minha vida, meu jovem Não, tô brincando É fácil achar, gente Ó, só pra deixar claro, tá? O ganhador do sorteio Se vier por Pix Precisa do comprovante, tá? Todo banco libera o comprovante Não vem de migué, não Caramba, um glau forte da poxa Não dá pra ver esses boneco ruim, não, mano Tá maluco Boneco ruim demais, mano Eu vou com ele de novo Eu vou domingo dia 15 Opa, a gente se vê lá, então, Amazo Domingo geralmente é um dia que eu não vou Mas desse ano eu vou tentar ir Que é muito cheio o BGS de domingo Será que a última não tava tão cheio assim, né? A última BGS foi Mais fraquinha que as demais Pô, eu tô querendo falar Minha BGS, só vai Tentei pelo menos um dia, Gabi Você não vai Não tem como se arrepender de BGS, tá ligado? A pessoa que se arrepende de BGS Não é gamer Ai, meu Deus Tomei Nossa, é muito pesado, mano Ó Boneco lento, véi Boa, Murilo Encontramos lá Ó, rasteira Mas que rasteira lerda, mano Olha isso Parece que o cara tá lutando capoeira com 600 de ping, mano Dá licença Ó Não tem como não, cara Não tem como não, cara É, pra pegar boneco ruim Quando volta no Blood pra tomar E aí, M Salve Quem é você, M? Conheci tanta gente no Blood, cara Cara, Blood Galera, porque não sabe o Blood é o melhor bar Desculpa os outros bares Que eu não conheço também Deve ter muito bom Mas é o melhor bar de Curitiba que eu fui, mano Cara, é muito louco o Blood, mano O Blood é muito, muito louco, mano Pra vocês terem uma ideia Isso aqui é um pouquinho do Blood, tá? Olha que bar louco, mano O nome já diz, né? Blood É muito louco, véi Quem de Curitiba nunca foi Não sabe que Tá perdendo a oportunidade de um lugar top Mano, eu voltei em Curitiba Ao final do ano Acho que eu não venho Preciso confirmar Por evento de Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não consigo falar e jogar ao mesmo tempo, não Véi, tô velho Esses bonecos ruins Aí Eu vou anunciar melhor o evento Durante a semana Dá uma olhada no meu Instagram depois Só ficar de olho lá, mano Estarei lá Estarei lá Só ficar de olho na Na rede social Que a gente cola lá, véi Blood é muito massa, véi Salve pro Serjão Maior viciado da Das torres do Mortal Kombat Que eu já vi O cara zerou 100 torres De Mortal Kombat 11, mano Tá maluco Peguei, ó Speed batendo de draminha, rapaz Me respeita Invento Game in Curitiba Eu vou Ó, então bora, hein, mano Quero ver se vai mesmo, hein É... Traz frente aqui Caramba, ele me agarrou, véi Sério que ele me agarrou? Tô louco, hein Ghost underscore MP se inscreveu agora Filhão, tava aí Eu tô Só o pó da Tô que nem o... Ai, meu pai do céu Nem o Shang Tsung no MK 1 Só Barba branca E eu tô falando MK1 de 92 Isso que é o pior de tudo Se fosse o MK1 de 2023 Pelo menos tá mais novinho lá, né Me respeite, viu Dona Nat Faça o favor Ai, meu Deus Com o Glau roubado Ele não dá pra jogar com esses bonecos Boneco ruim, não, véi Sou Speed, eu te assisto há muito tempo Sempre admirei seu trabalho Sem dúvida o melhor do MK Obrigado, Vitor Messa E mais um pontinho pra você aí, hein, mano Como é que funciona as chances do sorteio, Speed? É assim Você vai ganhando números, né Tipo Um real, você ganhou Um Número um Você mandou cinco Você ganhou cinco números Entendeu? São várias chances Como é que as pessoas Esses caras são bestas Como é que é? Não alimente os pessimistas Péssimos hábitos Que 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 é assim, mano? Os caras tão falando demais aí, ó Os péssimos hábitos Eu moro em Londrina, no Paraná Sonho de conhecer Um dia eu realizo um sonho De Deus e abençoar Obrigado, Renan Você também, meu amigo Sério isso aí? É sério isso aí? As passam como legal aqui, mano Ah, não saiu o meu último golpe Caramba, mano Você bate, bate O sangue da... O Glau não desce, velho Ah, meu pai do céu Olha aqui Ladroage Ai, ai Ui 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 Ah, tomei Calma, calma, calma Ah Ele solta dois enquanto você ainda tá no ar, velho Roupado Ah, pula logo isso aí Speed quase quebrando o teclado Mentira sua, viu Tô jogando no hitbox Calúnia Ah Ah O raio caiu na testa dele O cara não toma o raio, mano Que raio de mentira é esse? Ah, para, né? Leo Martins mandou um pix de um real Manda um salve para a Olimpia Interior de São Paulo Valeu, Speed Salve para a Olimpia Interior de São Paulo Salve, Leo Tá participando do sorteio, Leo Mandou um real Já tá participando aí, mano Ai, meu Deus do céu Com o Glau precioso E aí Que que é isso, cara? Eu tava segurando defesa O Shinsung Que que é isso aí, velho Mano, apertei defesa Apertei para baixo Apertei para cima Tentei Eu não sei o que aconteceu Eu não sei Que que Gente Eu não gosto de jogar esses Mugems da loucura Porque acontecem uns negócios Que não Não era para acontecer Eu vou ter que pegar uns molecos mais fortes Tá dando não Vou tentar a última com o Xangão Mas tá muito difícil, mano Open bar de soco, é Só pode, velho Tá maluco Magna fez Speedrun Exatamente Alguém pode tirar uma dúvida? Posso Agora você tem que perguntar outra, né? Porque a primeira eu já tirei Quando for assim Se tem que perguntar Alguém pode tirar duas dúvidas? Porque eu tiro uma E se não puder, né? Receba o combo aí Droga Brainha se inscreveu agora Que isso, velho Que isso, cara Obrigado pela inscrição, mano Que isso, cara Pela ação sem limite, mano Ah, você tá de sacanagem Ah, mano Para de irar Nossa, 10 hits Com um passo, velho Sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Ah, mano Cara, esse combo foi bonito É difícil fazer esse combo aí Ah, isso é legal Colocando na tabela Biro, biro, biro Participando do sorteio Beleza Lembrando, galera Cada um Você tá participando Com o sorteio Com uma chance Ai, meu Deus Que Lázaro Ele solta três Chapéus Chapéus ou chapéus, gente Mano, eu vou apelar Chega Acabou Você tá na frente, Dusty GG Ué Pô Caramba Que isso? O que você tá fazendo aí, Dami? Meu pai do céu Vou dar uma relaxada Vai, até doeu a mão, mano PDR Coutinho Mandou um pix de 5 reais Vai ter live zerando o MK1 Vai, vai ter modo de história Vai ter tudo, mano Se prepara aí que você vai curtir P-R-Coutinho P-D-R-Coutinho Você tá participando do sorteio Obrigado pelo cincão Você tá com 5 chances aí no sorteio, viu? Ai, meu pai Não pega, né? Você pega no... Você pega no primeiro hit, velho Pega aqui, ó Tem que ser um hit só Ah, enfim Uma área É, muita mentiragem, mano É, é o Heiser Eu vejo a hora, Murilo Nossa Acertei o completão, ó Nossa Caramba Tô ficando bom Com o chão de sonho Toma Ô, louco Fernandão Mandou vintão, mano Que isso Vinte chances pra você aí, mano De participar, viu? Ah, tá de sacanagem Não, 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 não E aí, seu Rafael Velarde Alexandre Costa Mandou um pix de 5 reais Tô montando um flipper Com meu noto antigo Esse hitbox vai cair como uma luva Não vai pegar Explodiu? Quase Não dá mais tempo não, jeju Aê, matei Que virada Respeita, rapaz Lugando o espidão E aí, seu Renato Ô Fernando Rodrigues Obrigado, mano Mortal Kombat é vida Seu conteúdo é top speed Deixa a gente relax Pra enfrentar segunda-feira Abraço Ô, mano Boa semana pra você GG Fernando Obrigado pelos vintão E está participando do sorteio aí, viu, mano A gente vai sortear um hitbox Que é o que tá piscando ali na tela lá em cima Ixi, não me saiba Esse aqui é chato pra caramba, cara Olha o Banzo, rapaz Mostrando Andando as figurinhas do Cabal Olha ele Caramba Ah, meu Deus do céu Como saiba de chato Opa Será que é só Errei Os combos parecem fáceis De shensung Mas bem chato de fazer, sabe Ai, ai, ai Droga Ai, não Que? O que aconteceu? Ai Ah, mano Sai daí, Dramin Cara, bicho apelão da poxa, velho Sai, mano Ah, você que tá de brincanagem Já era Calma Deu pra virar Começa os roubos aí, Yuri Tá desviando agora Quem não sabe, essa magia Ela tira sua defesa e seu ataque É o golpe mais forte de todos os MKs Tô montando um flipper com um notch antigo Esse Xbox vai ficar como uma louva Obrigado, Alexandre Valeu pelo 5 E boa sorte no sorteio pra você, viu? Peraí que eu já leio todos, tá, gente Tô com uma pressão insana aqui Não dá tempo nem de transformar, cara Simon Bass mandou 5 reais Sai do canto, sai Esse cara é muito chato Dá não Não dá tempo de transformar, não Infelizmente Muita apelação Olha isso Que isso, hein Embaixo e em cima Acabei de aprender uma extensão de combo nova Com o Shang Tsung Vai ter que dar soquinho antes de mandar a Sônia Não tem como não Valeu, Alexandre Boa sorte pra você 5 chances pra você, viu? E o Pansas mandou 11 Não sei por que 11 Não foi 10 nem 12 Foi 11 Falou que já ganhou Está confiante Se ganhar eu entrego em mãos, hein Ou você vem buscar em mãos Quer dizer, depende, né? Onde você estiver Não sei se já vai estar morando lá na 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 divisa com o Paraguai Quando você está fugindo de São Paulo Para que o povo acredita Ah, mano Não dá não Demora muito pra soltar magia Impressão insana da poxa Sai, sai Ah, eu vou ver o combo, velho Tá maluco Falar que eu entendi o que aconteceu Eu não entendi, não Vocês entenderam O Marshall Noob mandou um pix de 3 reais Boa noite Speed Como está? Além de participar do sorteio Gostaria de deixar uma recomendação Para os aqui presentes Ouçam o PeeWeeCast sobre MK Com o Speed e o Weberan Excelente Ouçam até hoje Ô, Marshall Obrigado, mano Valeu pelo carinho Cara, o pessoal do PeeWee lá Eles são 10 Eu conheci eles através desse podcast Que nós fizemos E acompanho eles até hoje Cara, no ramo de filmes Os caras manjam muito Filmes sérios Tudo que eles falam lá Legal a opinião deles Recomendo muito PeeWeeCast E esse dia com o Velberan Foi muito massa Acho que foi um dos meus Primeiros contatos com o Velberan Foi bem legal Tamo junto, viu? Valeu demais E boa sorte no sorteio Simão mandou simcão Tá participando do sorteio também Simão É nóis Sei que muita gente quer que eu jogue Com alguns personagens Mas a gente tem que pegar Ó, o Reco aqui pode funcionar Como faz pra baixar e instalar, cara Você tem que tipo Ir bem devagarzinho assim Aí você vai chegando abaixo Mas se você puder Você junta os seus dedos Fricciona e Viu? É assim que baixa e instala É É sério, velho Confia Confia, cara Acredita em mim Não falo mentiras Tirando a inscrição do canal Em 3, 2, 1, né? Cara, isso daqui fica lá Nos nossos grupos Geralmente do Face O Erlon posta as atualizações lá Ó, porque que eu gosto do Reco O boneco ruim também, né? Que ele tem esse negócio aqui, ó A aproximação dele como é boa Nossa, caramba Que dano absurdo Que destreza Eu adoro esse meme Como é que é mesmo O combo dele, velho? Dá pra ser esse de um lado aí, Rico? Você lembra que o Rico era ruim, mano? Dominei o boneco de um jeito Opa Adoro esse friendship dele Estudo sem frescura Se inscreveu agora Bem-vindo Obrigado pela inscrição Boa noite, Zahira Duarte Deixa o like, galerinha Siga uma dica da Zahira Seis e ônibus Mas por que que ele faz esse golpe? Por que serve esse golpe? Tá entendendo? Esse golpe não faz nada Ele só bate a mão no chão Tipo, ó Você bateu a mão no chão O cara dá uma cabeçada Oh, meu Deus Ah, violência, mano Eita, poxa Calma aí, fi Não odeia mais o Reiko, não S2 Reiko, fi Por isso é um pouquinho melhor, né, Rico? Eu ainda gosto dele É, Hadouken É isso aí, velho É um plágio do Rondo, é verdade Deixa o like, galera Galera, ó Semana especial do Mortal Começa amanhã, hein Só preciso ver os horários Porque Semana vai ter algumas coisinhas aí Mas daqui até o dia Do lançamento do Mortal Nós vamos jogar diversos Mortais, aí Mortal 1, 2, 3, 4 Os Mortais do Play 2 Mitologes Vamos jogar, velho Vamos jogar Mistura de várias diferenças Da Street Além de se chamar Go Hill É isso aí, verdade Special Forces Quem sabe Pensar no No caso do Jax Eita Até brincar, tá ligado? Tipo, zerar Não garanto, né Até que foi fácil, velho Acho que ia ser mais difícil Agora eu quero ver quem acerta Qual é o Animality do Reiko, velho Ninguém vai acertar Ai meu Deus E se eu ganhar, né Qual que é o Animality do Reiko? Quem sabe Fácil, né É um panda, é óbvio Vai ter o trilogia sim, Anderson Óbvio que é um panda Óbvio Óbvio É muito óbvio, né O Reiko tá interessante, cara Pior que, gente Eu não dou sorte, mano Tem um monte de boneco, tipo Pra que daqui a pouco começam a cair os personagens de State Fighter É Killer Synth Vai ter um monte de boneco da hora pra cair Que nunca cai Cai só os beijos, mano Opa Parei antes certinho Tá bom no gancho aqui, né Eita Errei Isso não congela Caramba Perfeito Pô O bicho tá bom no gancho Galera Não esqueçam No like aí Quem tá chegando agora, tá Aproveita, viu Porque Mugen vai demorar um pouquinho Pra rolar aqui no canal Eu acho Aí não pegou Aproveitem o Mugenzão Porque aí vai chegar o MK1, meu amigo Nossa semana do MK Nossa semana combate Mês combate Vamos colocar o nome Mês combate Eu jogo diversos mortais Vamos ver se eu jogo todos os mortais oficiais já lançados Eita, poxa Promessa grande essa Eu não consigo achar o espaço pra pular nele, mano Tá Ok Esse é o da crônica? É o próprio Quer dizer, eu não sei É que assim É o mesmo mortal Só que tem várias datas Datas é um arquivo que vem aos personagens Eu não acho que esse daqui é o que tem a crônica Calma Defendeu o gancho, Lázaro Ó, lá não pega, cara Isso aí é mentiroso Eu devia pegar Ah, meu Deus Tomei Tomei um chutinho Tá de sacanagem, velho Ih, tomei o clássico, hein A máquina errou Ué Ué Jornando com o Reiko O Reiko aqui é bom, rapaz Reiko nessa versão não é ruim, não O bug, ué Mas o bug que a gente viu agora há pouco foi bem pior, mano Foi muito doido Faz tempo que eu não jogo com Nightwolf, assim, né De noite eu pego Nightwolf quando as coisas apertam Galera, quem não se inscreveu, se inscreve, ó Fortalece aí, hein Seu nome aparece na tela quando você se inscrever Beatriz te dá um salve Ah, mano, para Fica me olhando mesmo? Toma, toma Cara, toma Quem tem Dó é padre, mano Mas Rasa Fica me olhando mesmo Libertad Fica me olhando mesmo Luciano Jogador de Gold Nossa, jogador de Gold Eu me senti aquele tiozinho que fica A plaquinha do Gold, sabe Compro seu ouro Quem doé é padre É, o padre que ficou Meu filho Perdoa Meu filho, sei lá Uma cara de quem tá com dó e tem que perdoar, sabe Não tem conversa não, meu amigo Abre a defesa, o machado entra Ai caramba O problema é quando não abre Que isso, deu trade ali Olha lá, trade de novo Ai meu Nossa, que pulo perfeito Toma, subiu e desceu Lembrando que o sorteio tá rolando ainda, tá Ninguém tá perguntando, né Mas eu sei que vai É esse hitbox aqui, tá, gente Caramba, eu limpei Mas já tá cheio de marca de dedo Porque ele é Falou de machado e trade Tô aqui, trader machado Boa Nem achei que fosse pegar Nossa Ah, esse é o boss Nossa, esse é muito chato, cara Esse é muito chato, na moral Não sei que pressionar isso Não é de pressionar Um pouquinho difícil fazer essa infinita Isso é cuspe, meu amigo Eu não sei o que quer não Espero que seja Que isso, mano Por que que ele tá pegando nele, cara? É um abusado, né, velho Essa posição, que isso Olha Olha os caras aí O bicho tá batendo, viu Chamou na xixi Valeu, Roger Faça igual o Roger, gente Se inscreve aí, mano Chamou o Roger na xixi Roger Imóveis Se inscreveu agora Cara, se inscreve no canal Já sendo zoado, né, mano Olha o Arthur Chamou o Nightwolf na xinxa, velho Você aguenta dois braços a mais, então Se é o grandão gostosão, né Vamos ver, então Não é o grandão? Segura agora Eita, poxa Ué, tá chamando? O golpe do cavalo é chato Você não consegue correr pra cima pra combar Você tem que combar sempre Assim, ó Você corre pra cima pra combar, ó Eita Não dá pra pular pra trás também, mano Que isso Aí, calma Matei Quase que eu rodo, velho É que ela tem muito dano, né Chief é danosa, velho Ah, mano Para Não consigo poder chamar Aí, ó Ok Ok Nossa Calma Será que tem um golpe embaixo Ah, mano Cara, chama e defendeu Peraí Agora, deixa o like Não esquece não, hein, mano Não dá pra pular pra trás Você pular pra trás Dá a cuspe delas, mano Preciso de um combo O combo aqui vai a vida inteira dele, ó Ai Ai Ai, ai Agradecer novamente o Marshall Foi o último Entrar no sorteio aí Obrigado pelo apoio de sempre, viu, mano Obrigadão mesmo Um real você participa, galera Vamos lá Na moral Espera Manda magia Ai, ai, ai Ai, ai Pulou Chamou, pula Não dá pra correr Que isso? Ó, chamou, pula Ai, o chute não pegou Eita, poxa Ai Esse aqui, ó Que eu jogo ele longe É o Tum GG Ah, meu pai Eita, o cara vem em cima Peguei, peguei A mata Pelo amor de Deus Que aí Literalmente passou o carro Speed Fala Fala, Mr. Ghost Obrigado por ajudar com a ansiedade Tamo junto, mano Você cuida, viu Vamos lá Fazer engolir esse palito da boca dele aí no grito Piadas Ah, você tá de sacanagem, mano Ah, não dá nem pra voar, mano Antigamente dava pra voar Os caras ficam atirando o negócio pra ficar mais difícil, mano Ai, meu Deus Quase que eu tomo Toma aí Bora Vem Aê, sim Deu, boa E aí, Breno Souza Salve Ó, ele joga assim Você não pode ficar muito tempo parado Que ele joga ou a cadeira Ou ele faz Esse stun aí no chão Esse estompe aí no chão Esse batidão Calma Esse aqui Ai, droga Ele saiu Que isso, cara Jesus Cristo Sai desse corpo Caramba, mano Não deixa você pensar no canto, mano Dá pra ficar no canto com ele, não Ah, não precisa de cobrir o rostinho Vai tomar o grito Mano, por que ele cobre o olho Se o grito é no ouvido É um jumento, né Que isso, cara Ah, mano Que isso Calma GG Putz, agora que vem meu sangue Calma Ai, calma Calma, calma Vai dar certo Confia Vai dar certo Não se aliverem Vai dar certo Il ogro Vai dar certo Não é Vai dar certo O que é isso, cara? Jesus Cristo, o que é isso, cara? Eu tento pular, eu tomo Eu fico parado, eu tomo Eu vou pra frente e vem golpe do cavalo Eu fico de longe, ele afasta um pouquinho Que isso, cara? Não era assim não, vocês lembram? Não era desse jeito não, cara Olha isso Que isso, véi? Bora, sua vez chegou, Jax Se é bom de pressão Segura a pressão do Jax, então Cara, ele tem pressão de... Ah, que isso, mano Sai daqui, cara Olha lá, não dá pra pular, mano Ah, que bicho folgado, né, véi? Insano, né, véi? Você é louco Galera, deixa o like, se inscreve Se você estiver curtindo, não esquece Não, ó, faltam seis pessoas A bater a meta de inscritos Certeza, de mil e trezentas pessoas Tem seis aí que não se inscreveram, hein? Vamos lá, que a gente não tá nem metade da torre Ainda vai ver os piores Tô sabendo que o Chaves tá insano O Kiko tá pior aí, hein? Acabou de se inscrever aí, obrigado, viu? Ó, o Eddie também Se inscreve que você ganha um salve aí, mano Da Beatriz É o bicho nojento, mano Eddie Gomes se inscreveu agora Não tem... não tem... mano É a sete... é a sete um... Ué, deixa eu ficar até quieto Ah, não, não sai do canto Pelo amor de Deus, Jax Ah, mano Não tem como sair, cara Calma Ah, é? Então, pera lá Isso deu pra virar Quase mil likes Que isso, velho Surreal, mano Surreal, cara Totalizou, mano Que isso E olha que eu tô defendendo pra caramba Se eu não tivesse defendendo, estaria dez vezes morto já Magia level 2 é uma grande que não dá pra se abaixar É tenso É, não dá pra se abaixar, realmente O verdadeiro cadeirudo René e seus 45 anos nas costas Não sei como resolver isso Aqui se resolve igual o mendigo, mano Uma mão no óculos e outra no carinho Nossa, essa foi horrível, velho Não vai tancar, não, filho É que você não aguenta Defendeu o lazamento Droga, cara Esse golpe é muito bom, mano Cara, ele trava o cara Você vai fazer um dano muito grande, mano Ai Sérgio se inscreveu agora O cara ficou puto Oxi Thwwmzz se inscreveu agora Dgmolor se inscreveu agora Falo pra vocês Tem que tomar um remédio antes de fazer essas lives de Mk maluco, mano Porque às vezes a gente vai achar que eu vejo coisas Heitor Vinícius se inscreveu agora O que aconteceu? Sei que é bom com as piadas, se vira aí, René Dá uma explicação humorística aí pra situação Se inscreveu agora Ah, poxa, a magia do... O que é isso? A velocidade da magia do Shang Tsung Guilherme Borges se inscreveu agora Calma, filho O que é isso, velho? Tiago Osman se inscreveu agora Olha o galera que tá se inscrevendo, senhor bem-vindos Escreve o que seu nome é falado aí E o Shang Tsung ele não transforma Que isso? Se você não defende, você toma... Shang Tsung com teleporte, legal Olha o... Mano, como é que eu jogo contra isso aqui? Olha lá Como que eu jogo contra isso aqui, cara? Não tem tempo de reação Fatalidade 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 Tá, pela lógica, eu ficando invulnerável, eu consigo fazer alguma coisa. Ah, parei, né? Cadê o VAR? Eu preciso instalar replay nessa live, mano. De novo, né? Porque meu replay começou a dar pau, parei. Eu tava brilhando, né, gente? Deixa eu voltar aqui na minha live, pera só um instante, gente. Eu tava brilhando, pô. Ó, an, 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 atcham, ah, 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 aí não, né? Ele é invulnerável, a minha é invulnerabilidade. Que bosta, mano. Os caras tão apelando demais o bagulho, mano. Agora pegou, ó, que doido, mano, não dá pra entender. Ele ficou invulnerável, a minha é invulnerabilidade. Gente, que isso, cara. Speed, tem algum personagem do MK que é calvo? Tem, o Kano. Só que ele é um calvo em estado terminal, né? Não tem mais salvação. Um cabelo. Ai, meu Deus. Mas nem plant. Pera aí, calma aí. Vou se concentrar aqui. Deixa eu ver. Ele tá mandando magia assim, talvez o... O Striker. Calvície em estado terminal é fogo. Ai, meu Deus. Vou tentar dar um trade de magia. Não dá tempo, mas já diria mais rápida. Não, isso é óbvio, né? Caramba, na hora do dia acertar. Que isso, muito rápido, cara. Essa estratégia até que tá funcionando, mas bem devagarzinho, ó. Fabiano Batista se inscreveu agora. Que isso? Patrícia Ruas se inscreveu agora. Olha o pessoal que tá se inscrevendo, senhor bem-vindo. Se dá um salve aí, consegui pegar. Difícil, velho. Difícil, difícil. Não é fácil, não. Arquimedes Lidiane se inscreveu agora. Lembrando que o sorteio pode ser tanto via Pix quanto... Juscel Ferreira se inscreveu agora. Ah, meu Deus do céu. Cara, é muito rápido, mano. Natan Mendes se inscreveu agora. Você vê que eu dou... Peguei. Ah, o cara teleportou. Ah! Como o cara teleportou se ele tava no ar, mano? Ainda teleporta, ainda. A magia dele me joga pra cima, mano. O cara dá lausher na magia. Que isso, cara? Você tá fumadão, Shanksun? O que que é isso aí, velho? Calma. Peguei, 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 peguei. Calma. Tô no canto. Pior que aqui é meio difícil acertar que ele é pequeno, ó. Ele vai caindo, ó. Calma, 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 calma. Boa speed. Boa speed. Teleporte miserento, mano. Peguei. Peguei. Ah, afinalmente teleportou. Calma, calma. Agora. Calma. Gente, não dá nem pra respirar, mano. Leve esse chato embora aí. Tamo nem chegando na metade da torre, né? Tem coisa pra acontecer. Agora o jogo manda o mais fraco, né? Pra dar uma aliviada. Porque pelo... Que dia, acho isso. É o Hulk na roupa do Reptile, mano? Tadela que tá chovendo. Ele é bem mais fraco. Não tem nem comparação. Só pra dar uma aliviada, senão sua mão não aguenta, mano. Sua mão e sua mente, né? Pra aqui. Vamos lá. Quem não se inscreveu, se inscreve aí. Ativa o sininho. Segue lá nós no Insta, hein, galera. Não esquece, não. Que ela dá hora. Eu gosto. Nossa, pra caramba essa tela aqui também, mano. Que ela dá uns... Umas clareadas meio que... Exageradas, tá ligado? Tipo, eu não tô vendo nada que ela clareia. Esse like ajuda o canal, com certeza. O Núpulas aí tá fortalecendo. Cara, eu tô errando muito esse combo. Por que será? Show. Galera, ainda não chegou os fortes ainda, tá? Apesar que eu já... Oi, Lunas. Apesar que eu já... Melhorei bastante. O Miro, o Escalação Sorteza tá funcionando no YouTube, tá? Ah, não. Esse boneco aqui podia ter tirado desse jogo. Além de ser fraco, é meio chato de enfrentar e não agrega em nada, né? Eu não gosto de suidinho, não. Apesar que eu já vi que tá diferente o suidinho aqui. Tem alguma coisa diferente. Tipo, não tem Fatality, não faz Fatality, isso é meio bizarro. É, muito bugado, eu também acho, Patrícia. Bugadona. Olha lá, o golpe físico não funciona, depende de algumas situações. Olha lá, é fraca demais. Galera, valeu, 1400 pessoas assistindo, valeu. Sejam bem-vindos. Deixem um like aí. Bora. Falta 150 likes pra 1000. Bora bater 1500 likes de uma vez só. Bugou o YouTube, mano. Ô, meu Deus do céu. Se você for novo no canal, tiver curtindo, a gente faz live todos os dias, praticamente. Depois das 10, 10h30, tá? A tela, logo porque, mano, ela é muito chata de ficar jogando contra. Olha lá, bugou já, tá vendo? Ela pode fechar o jogo a qualquer momento, entendeu? Porque ela é bugada, então eu tenho que matar logo, pra não acontecer esses bugs da pilotagem. Pronto, acabou. Calma que ainda vai chegar a Chave, vai chegar a Kiko. Ó, o Mio, valeu Mio, você veio da Twitch, né? Ela fechou o jogo. Falei? O personagem é horrível, mano. Ela acabou de fechar o jogo. Pablo Bizzadio se inscreveu agora. Mas eu consigo voltar de onde tava. Ô, Triburg. A gente tava em qual personagem? Você lembra? Número de... Diogo Carriel se inscreveu agora. Como eu já ia mudar mesmo, vou pegar um... Cadê a... Jusiel Sousa de Oliveira se inscreveu agora. Décimo. Beleza. Vamos lá, gente. Vou pular 10, tá? Obrigado. Falei que ele ia bugar o jogo? Ele é horrível, esse boneco, mano. Deixa eu pular aqui os 10. A não ser que venha um bem legal de jogar contra. Tipo esse. Flip mandou um pick de 3 reais. Speed, o que causa mais inveja no Baracalete Air. O seu cabelo sedoso, o seu belo sorriso. Abraço. Tava no décimo, tá, gente? Vou continuar mais ou menos de onde tava. Vamos lá. Não esquece de dar o like aí, hein? Vamos lá. Continuar a partir do décimo. Primeiro. Nono foi... Ah, beleza. Então a gente mata o nono. Tá, beleza. Segundo, caiu duro. Terceiro. Oh, segundo ainda, né? Terceiro e agora? Ô, louco, Mirous. Vou poder ficar atrás de você nas rinques. Mano, só colar. Eu vou abrir RDP. Eu vou abrir um monte de sala pra jogar com o pessoal, entendeu? Vamos aprender juntos aí. Obrigado, ó. Vintão. E você tá participando do sorteio, mano. Tanto do MK1 e do Hitbox aí também, velho. A galera que tá chegando agora não tá entendendo nada. O jogo fechou. Breno Couto se inscreveu agora. É, nós távamos no nono, tá? São 15 personagens na torre, mais ou menos. Pra quem não tá entendendo nada, é isso que aconteceu. Tá? Você tá chegando... Ixi, Chun-Li, meu pai do céu. A gente tava quase zerando já. Joga contra Chun-Li, gente. O que vocês acham? O que vocês acham? Chun-Li é facinha. Eu continuo a do décimo. O que vocês acham? É, é facílima. Pula aí. Eu vou pular então, hein, mano. Caralho, é facinho, ó. Essa versão da Chun-Li eu já peguei o jeito. Vamos lá, vamos jogar. Se vir alguma repetida, eu pulo, beleza? Beleza? Eu apanhava pra caramba pra ela, mas ó. Eu também tô com a Kitana, ó. A Kitana pega o combo de longe, tá vendo? Isso ajuda pra caramba. Pra parar de chutar a minha cara, ô. Meu Deus. 50 likes pra mil. Eu fiz um vídeo sobre isso, ó, Fox. Eita, ok. Tem esse aqui. Piatra que sub-zero boss é chatão, hein, mano. Só que assim, ele não deixa de jogar. Esse aqui tá no encenado, poxa. Sai, sai, sai. Ele é embaçado, velho. Ó. Deixou ele jogar, velho. Acabou. 20 likes pra mil. Aí sim, galera. Ó, quem não se inscreveu, se inscreve aí. Rapidinho, pô. A gente faz live todo dia. Tamo cobrindo aqui o MK1. Fica antenado, aprender a jogar. Demorou? Vai que se congela. Pode não. Oh, meu Deus. E aí o colecionador, bem-vindo. Pressão nele, mano. Sai. Sim. Não é que eu tô ouvindo aqui de fundo. Vocês não podem ouvir porque eu tiro, né? Senão o YouTube não desmonetiza a live. Mas lá em front of you, o raivólogo me enchendo de orgulho. Fábio Assunção. Oh. É o Shudinko. Cheio das luas. Não, é o Shudinko boss, então é mais simples. Tipo, ele é forte pra caramba também. Eita, mano. Olha o Lero aí. Vocês ficam de conversinha. Mas quem tá de Lero, Lero, é o Lero. O Lero mandou 50 reais. Ô, Lero. Valeu, velho. 50 chances pra você aí no sorteio, viu? Lembrando que o valor do hitbox, galera, é em torno de, acho que é 500 conto, mano. Então, vai bastante chances aí pra você. Boa sorte, mano. Ô, meu pai do céu. Mano, tamo dando pau aqui, mano. Agora que começa os fortes. É igual eu falei da outra... Normalmente vai dar um salve pro colecionador que tá aí na live também. Valeu demais. Mil likes. Vamos lá. 50, então. Churrasco com farofa e duas cervejas. A Patrícia vai ter a contagem certa da cerveja. É, que é um pouquinho mais complicado. Não sei que quintaro é esse, mas acho que é o quintaro que não corre. É o quintaro que não corre. Ele é mais fraco. Tem dois quintaros, né? O que corre, o que não corre. O que não corre dá pra fazer esse esquema aqui, ó. Viu? Não esquece de ativar o sininho aí, galera. Agradecer novamente o Miros aí, que mandou vintão. Tá participando do sorteio com vinte chances, tá? Seu nome tá vinte vezes ali na lista. E o Lero mandou cinquentão. Seu nome tá cinquenta vezes na lista. Caramba, os caras tão caprichando aí, viu? Putz, embaixo, velho. Esse quintaro é muito mais fácil, cara. Nem se compara. Se vier o quintaro cabuloso aí, demora um pouquinho mais pra passar. Nossa, essa quitana aqui tá muito forte também, mano. Tá doido, ó. Passamos. Nossa, ele é tão bugado, não dá nem pra fazer fatality nele. Vamos lá. Estamos quase zerando já. Valeuzão, viu, Lero? Obrigado mesmo, velho. Esse é chato, mano. Esse é chato que só é desgraça. Pera aí. Olha esse teleporte dele aí. Ah, pelo menos tá comigo. Ai, meu Deus. É, eu vou apitar a médio, beleza. Médio não, tá alto. Consegui pular as três mais de mim. Ó, você tem que ir desviando, cara. Lero Severo mandou um Pix de 50 reais mais 50, Quentão. Ô, louco. E foi no Pix ainda. Que isso, mano. Calma aí. Tentar ganhar essa aqui, né? Boa. Ô, louco, velho. Que isso. Tô quase igual fazendo você, o colecionador. Falando com a cadeira, né? Que isso, velho. Mais 50 chances pra você aí, velho. Poxa. Até agora acho que você é o maior doador aí da... do sorteio. Tá com mais pontos, eu acho. Valeu, Lero. Lero não tem conversinha, né? É Lero uma vez só, né? Lero, Lero não. Vou ter que parar com essas piadas, mano. E não adianta ficar me pedindo piada do Papai Noel não, viu, gente? Eu só faço no Natal a piada do Papai Noel. Nem adianta. Calma. O cara é um gancho chato do caramba, velho. Valeu, Lero. Lero, Severo. Lero, Severo. É o brabo. Caramba. Caramba. Eu queria que sou personagem de teleporte, senão não dá não. Tem que ficar indo pra cima, ó. Se você for pra cima no momento que ele solta a magia, você toma muito dano. Olha lá, uma magia só. Olha a minha vida. Um bloco. Olha esse chip damage absurdo. Esse é o Combro, arranca 10%. Tá de sacanagem, cara. Olha lá. Aí lascou. Sorte mesmo que ele errou. Meu Deus. Pra cima. Aí ele defende. Ele nasce parece mó fácil, né, mano? Mas, bicho, é complicado. Olha lá. Tá vendo? Por isso que não pode... Caramba, ele mandou duas mãos, mano. Chato pra caramba, né? Meu Deus, mano. Eita, mercy, mercy, mercy. Ah, também uma raspadinha no chão. Caramba. Da hora esse fato simples, mas eu gostei, mano. Esquece o like, galera. Deixa o like e se inscreve se for novo, ó. Faltou... Caramba, só duas pessoas bateram a meta de inscritos? Sério? Então se inscreve aí. Certeza que tem duas. Cabra aí que não se inscreveu ainda. Valeu, KLX. Demorei uma enxerga. É nóis. Ó, o Felipe se inscreveu. Ó, se inscreve que o nome aparece ali. Valeu. Felipe. É nóis. Felipe Oliveira se inscreveu agora. Smoky. Lionel se inscreveu agora. Olha pra inscrição. Ele agradece muito. Obrigado. Valeu, Carlos Eduardo. Tamo junto, mano. Carlos Eduardo se inscreveu agora. Galera, se inscreveu. A galera é massa, mano. A galera é firmeza demais. Galera, sei que tá chegando no canal agora, mano. Tenho certeza que você não encontrou ainda um canal com uma galera tão massa no chat, velho. Troca uma ideia. Eu tenho certeza que você vai fazer umas boas amizades. Pessoal, é muito massa aqui. É o point, né? Sei que pra muitos aqui, ó. Eu sei porque me falaram... Ah, meu Deus do céu. Que apelação do capiroto, mano. O cara esses dias falou no... No Instagram. Cara, eu não vejo a hora de chegar na sua live. Me leve a mal, mas não é só pela live, não, né? A galera do chat lá é mó da hora e tal. Não é só pela live em si. É pelo seu público. Aí ele achou que eu ia ficar chateado. Eu fiquei feliz pra caramba, velho. Falei, que massa, mano. Eu nunca tinha recebido uma mensagem dessa. Em quatro anos de canal. Eu falei, pô, mas será que ele é o único? Não é possível, né? Pô, bicho chato, velho. Chate é o espelho do streamer. Ô, louco. Fico feliz, mano. Calma. Agora que dá pra matar. Na moralzinha. Calma. Ai. Olha como o teleporte saiu. Meu Deus. Chato, mano. E aí, olha como o teleporte saiu. Achei uma falha grande nele aqui Isso aqui é fogo A próxima atualização tira a falha, tá ligado? Os meus dedos estão doendo já, mano Nossa, que final da hora, né? Mas não é o final do jogo, calma aí, gente Fica aí, não sai não Agora que começa Sério? Que gole o Ken? Tá bom Deu Ken com diarreia? Talvez A cor dele tá normal aí, que estranho Tá bem rapidinho esse de o Ken, viu? Caramba Valeu pela inscrição aí, manos e manas Jusivan Jerónimo se inscreveu agora Tiago Freitas se inscreveu agora Combão, hein? Reptil se inscreveu agora Esse do Ken não tá normal, não Tá modificado esse do Ken aqui Tá muito rápido Mas queria aparecer no final da torre aí Não é o do Ken normal, não, né, gente? Não é usar o K-K Pra baixar na hora Calma Aí Olha isso Ô Agradecer novamente ao Lero aí, viu? Fortaleceu de novo Sei que é chato ficar agradecendo sempre Mas, mano, muito obrigado mesmo, tá? Rain Essa é a moeda do jogo? Cara Pra quase nada Só pra você jogar contra um personagem secreto no final Mas O código é sempre o que tá na tela Shul Antes da bomba Agora que eu vi Que linda Muito rápido, cara Muito rápido, cara Eita Boa 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 Tentei beitar Ai, a magia dele me parou O áudio tá x2 no dosap desse Liu Ele tá muito rápido Não dá tempo de pensar Não pegou, caramba Tentar fazer isso aqui, ó Vai cair em cima de mim Só que ela fica aí na frente, Rain Ai, ai Ok Só dá mais uma Não, deu mais uma também Caramba Que cara rápido, velho O anti-dop ele não passa Passa não, Patrícia Esse aí tá Esse aí tá Já desistiu da vida, já, viu Cadê o cabal, Nath? Daqui a pouco Deixa o cabal pro final Porque quando eu não tô mais Conseguindo Deencostar na máquina Deixa eu pensar ali O que é Velocidade Hum Que ainda é muito liso Sem referências A careca Viu como tem personagem que funciona? Ó, posso ficar dando trade aqui, ó Ele não vem Só sentia muito perto Ó lá, tá vendo? Só morrer com um giro Tanca agora, ó Bruno Bucamber Se inscreveu agora 1500 likes Será que chega difícil, hein, cara? 1500 likes Nossa, falei tudo errado 1800 likes 1500 likes Difícil Felipe Felipe se inscreveu agora Lázaro João Gregoruti Se inscreveu agora Isso é o combo mesmo O cabeçudo Danilo Silva de Freitas Se inscreveu agora Parlo italiano Italiano Bolognesa Lasanha Parlo muy bien Muy bien Muy benito Caspita Se inscreveu Como é o nome da novela Que falava italiano, não? Como é? A senhora do gado, né? O rei do destino Sei lá o nome das novelas da Google Parei de assistir em 2005 Bora, Keno Boa, garoto Avenida Nostra, né? Opa Olha o Mateus Opa, salve, Spitz Sou muito seu fã Não mandei as pics Só pra participar E sim porque você merece Obrigado, mano Valeu pelo carinho Boa sorte, Matheus Seu nome já tá registrado Com uma chance de ganhar Boa sorte pra você Obrigado pelo carinho, viu? Nossa, que tela linda, mano Jack's boss Esse é embaçado, velho Esse vai ser problema, viu? Eita, poxa O que que fizeram com esse Jack's aqui? Quando eu falei que era embaçado Eu falei embaçado Não Não óculos Óculos com 50 de grau, tá ligado? É embaçado só Não era sem visão não O que é isso, cara? Não dá pra deixar ele acertar você, não On push, man Verdade, hater O que é isso, cara? Tá dando flashblock Oh, meu Deus Nossa, tomei um tapão Tomei um tapão nas orelhas Agora, pronto Lascou Que tapão nas orelhas foi esse? Quan Chi mandou um pix de um real Um real Que isso, cara? Jack's maluco, mano Valeu, Quan Chi Obrigado pelo um real Aí tá participando do sorteio, tá? Fael se inscreveu agora Agora que não sabe A gente tá sorteando Logo mais vamos sortear aí Um hitbox Rafael, aparecido dos Santos Se inscreveu agora Peraí, pera, pera Putz, cara Não dá pra pular nessa máquina, não Pros apoiadores da live, tá? Que nem o Cat Station Salve o Espírito Conhecendo o seu canal hoje E curte muito o seu conteúdo Salve o Espírito Tu conhecendo o seu canal hoje E curti muito o seu conteúdo Continua assim Nos vemos no Mk1 Caramba, conhecendo hoje o Cat Station Que honra, obrigado, mano E já tá gostando Putz, você não sabe como eu fico feliz, mano Obrigado mesmo, tá? Tudo de bom pra você Uma ótima semana Obrigado pelos 10zão no Pix E você tá participando do sorteio também, mano Obrigado pelo carinho Até o Mk1 Hoje o Speed consegue ficar até as 4 10z aí Ah, não Essa é a história de novo, não Pelo amor de Deus Droga, mano Ignorância da porra esse Jax, mano Nossa Senhora Que isso? Irmão, o que foi isso? E bate até A outra já entrou apanhando, mano Que isso? Tô tentando atar aqui Com o Mitch no socão Você é louco, mano Tá insano demais aqui, cara Agora tô animado Entrou um rock pesado aqui na minha playlist Pra cima Meu Deus, calma, calma, calma Calma, calma, calma Não perdi isso aqui, não Que música é essa aqui? Ah Roots Below do Azalaidain Alguém gosta aí? Azalaidain Acho que é assim que fala Faz muitos anos que eu estou com isso aqui Deixa eu ver Kung Lao Vou começar a apelar Dá pra ficar pegando um boneco meia boca, mas não Galera que não se inscreveu, se inscreve aí, mano Sem conversinha, filho Dá moral pra nós se quiser também, né? Se estiver curtindo Aqui 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 Esse que eu pego Bom Speed Everton Moraes mandou um Pix de um real Salve seu canal e top Tá pegado o negócio aqui É o que? Vizinha do Speed mandou um Pix de um real E aí vizinha? Sei lá quem é vizinha desse Deve tá brava né? Porque eu tô fazendo uma barulheira aqui Bonito os nomes na lista entrando pra Pra ganhar o sorteio né? Vizinha do Speed, Motaro Meu Deus Nossa combão A tela toda papai Alisson mandou um Pix de um real Gosto muito da sua live Adora jogar uma partida de MK11 com você Alisson ontem eu fiz uma live inteira Ontem eu fiz uma live inteira de MK11 mano Pena que você não pôde participar aí Obrigado pelo real você tá participando do sorteio tá? Agradecer o Everton Moraes aí Que também mandou um realzão, mandou um salve Seu canal é top, obrigado pelo carinho mano É o Goro que corre? Ah, não é o Goro que corre É um pouco mais fácil Tá vindo uns personagens mais fáceis Tô com sorte mano Olha o dano da praga também Valeu Alisson, seja bem vindo mano Obrigado Everton também Mandou um real, tá participando do sorteio também tá? O pessoal tava me perguntando Ah, é um real, mas é Fica tranquilo Oh meu Deus Calma lá Calma lá Calma lá Ok Casteirinha, GG Valeu Natsu Salve Speed, muito boa noite pra você e para o chat Galera Natsu, mandou um chat, um salve aí Me conta como eu tô ansiedade pra MK1 Estou muito... Cara, eu não tô querendo nem falar mano Duas coisas que eu não quero falar Cartão de crédito e MK1 esse mês N4 Tizou mandou 5 reais Salve Speed, muito boa noite para você e para o chat Me conta aí como tá a sua ansiedade para o MK1 Eu estou muito ansioso Será que é o cheiro do que você lhe vão descobrir? Ixi Ele tá chutando o Chaco agora, velho Tá Tá Obrigado Natsu Cara, a ansiedade é a mil, você tá louco Ah, achei que não ia pegar, velho Vacilei Ah, o cara me deu uma estrelinha pra trás pra me acertar, mano Um mortal pra trás, tá de sacanagem Bom dia, Fabi Caramba, cara, ganhou uns grabb doido, mano Agora que eu vi meu sangue, mano Pichula dos Mamonas mandou um pix de um real pelados em Santos Pichula dos Mamonas Pichula dos Mamonas Valeu, maninho Obrigado aí pela moral também, viu Pichula dos Mamonas Obrigado, cantor Bruno Silva Obrigado, cantor Bruno Silva, tamo junto Valeu pelo carinho Obrigado pelo cincão E você já tá participando do sorteio aí também, viu, mano Cinco chances pra você aí Deixa eu ver Deixa eu ver, ele vai transformar Felipe Nobre mandou 10 reais Boa noite, mestre Vou até pegar um personagem de MK1 Não curto muito, não, os personagens de MK1 Acabei desaprendendo um pouco de jogar com eles É, coincidentemente, nem pensei nisso, ó Luta entre... Semelhantes Valeu demais, mano Valeu, cantor Bruno Tudo de bom pra você, mano Obrigado pelo carinho, tá Ah, cara chato, mano Ele não fazia isso antes, não Escolhi ele justamente porque ele tem magia de longe Ah, o Bruce ali também tem Boa Esse foi top, hein Esse trade foi massa Obrigado pela inscrição, William É nóis O William Santos se inscreveu agora Valeu, Felipe Nobre Mandou 10 reais no superchat Valeu, Felipe Boa noite, mestre Boa noite, meu amigo Obrigado pelo seu apoio de sempre aí, tá Boa semana pra você Ih, pela sorte eu não sorteio, mano Você tá com 10 chances Pera lá Porque eu não tava entendendo esse negócio das chances É assim, um... Um leal Vamos falar de acordo com a luta? Um leal, uma chance Dois leais Duas chances Cinquenta leais Cinquenta chances Trade é meu, vai perder Playmore MQ1 Mk1 Ah, boa Fox Que isso, velho Eu tô em Taiwan agora, é? Nossa, o bicho é rápido, viu? Que isso? Tá bem rapidinho, mano Que isso, cara É, Singapura É, Singapura Tá puro não Tá muito rápido A gente vai ficar na China, não mais Caramba, gente, é muito rápido, cara A pessoa que não tá acostumada de jogar isso aqui Não consegue jogar isso aqui no hard 10, não, mano Tá muito habituado, tá ligado? Nossa, ele solta embaixo e ele pula, cara Olha isso A máquina tá muito ligeira Vamos lá Vamos ver ver o Prince Podia ter, né? Joga W.O.E. Que é W.O.E. World of... O quê? O único W.O.E. Que eu conheci ainda é do Ragnarok Ah, ele tá rápido, mas tá fácil de arrancar a vida Bora pros finais agora Pelo menos eu acho que sa... Ih, agora chegou Agora chegou Fael Marcos mandou um Pix de 2 reais Companhia da Madrugada Melhor canal Caramba, aumentaram a pressão do Kiko Olha, ele não tá zona, hein Gente do céu, o que é isso? Gente, deixa sua inscrição aí Pelo amor de Deus Eu tô jogando contra o Kiko Em pleno domingo, mano Ele poderia estar assistindo Tela quente Sei lá Eu tô jogando contra o Kiko, mano Vale sua inscrição Vem o Camion Da Dona Flore O que é isso, mano? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Gente, o que fizeram com o Kiko, velho? Cesar Santana mandou um Pix de 5 reais Mensagem em branco Cesar Santana mandou um Pix de 5 reais Mensagem em branco Fatalidade. Tiago Tolentino se inscreveu agora. Eu já agradeço os piques aí, tá, gente? Tô concentrado aqui. Ah, para, né? Para, né? A gente dá pra punir, mano. Esse aqui dá pra punir, vamos ver. Ah, não dá mais pra punir a bola, mano. Para, 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 para. Fica atirando nas coisas, fica... Mano, vocês lembram que o Kiko era Mosoner? Galera da antiga... ai. Galera da antiga lembra disso. Olha o bicho... Calma, tô entendendo já. Vai ficar dando infinito agora? Para, Kiko! Ainda faz dancinha na minha frente, mano. Ainda faz dancinha na minha frente, mano. Mantinha na minha frente, mano. Tchk! Saco, mano... Calma... Ah, mano... Já era! GG, bora Ah, velho Eu não vi o triciclo ali Mano, quem imaginou que numa segunda-feira Acabou de ser domingo Eu vou reclamar do triciclo do Kiko, mano Jogando Mortal Kombat Vamos continuar com ele, deu bom Pô, com camel também é fogo, mano É fácil, né É impossível, mano Às vezes você acha que vai conseguir E vai andando a florinda e você fala, o que eu faço? Fogo, velho Bora Bora Agora segura a pressão Vamos lá do cara, mano, é o triciclo, velho Ó lá Não tem como sair do canto não, cara Saí, ok Ó, o cara dando Shoryuken, mano Onde você viu o Kiko dando Shoryuken? Minha bola tinha que ser quadrada ainda Que isso? Que isso, cara E aí, Sip Tinha que ser a dublagem brasileira Putz, se tivessem Se alguém colocar Esse raivólogo tá aí Será que dá pra colocar raivólogo? O Kiko já tava nem me cal faz anos É Ai, meu Deus Vou tomar minha água Tá Fatalidade Ronde o Sub-Zero Ronde o Sub-Moro, mano É que ele não tem muito Muito combo, mano Putz, olha aqui, filha da mãe, mano Tá muito apelão, mano Que isso, cara Joab Domingos mandou um pix de um real, boa madrugada Quem desses personagens você gostaria em um MK Futuro Samara Morgan ou Pyramid Red? Ah, o cara passou pelo gelo, vai roubar assim na cadeia, mano Vou ter um lugar aqui que você é muito ladrão, mano Vou na política, pelo amor de Deus, mano O cara tá muito chato, na moral O cara para o meu como pra me dar chute, mano Se não era pra dar um tapa, não sou seu madrugada, não Vou pegar um... já sei, já sei, já sei, já sei que eu vou pegar Sério que travou meu jogo? E aí, Kiko, dá pra decidir o que você vai fazer? Vamos misturar com sua gentalha? Bacana Parabéns Fiz a animação completa, tá feliz? Bom, bom pra você Ah, defendeu Aí é muita falta de abuso, mano Olha lá, mano Ele tá defendendo, mano Nossa, combo lindo Achei um reset no Kiko Mano, é muita falta de abuso esse boneco, velho Que isso Mano, você dá um gancho no cara e de repente é um triciclo ali, você Ela abre sua defesa, cara Ah, para de mandar triciclo Ah, que isso Kiko Tch Tch Sai daí Sai dessa pressão maluca Pelo amor de Deus, mano Aí Tá muito longe Calma, calma, calma Calma Nossa, eu não sei se estressar, cara Se eu se estressar, as coisas não funcionam Eu tenho mais vida que ele Aí, só dá o gancho Ah, o cara escapou Porque ela vai abrir minha defesa Tem que sair daqui E ela vem a tela inteira Peguei till E Tch 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 É muita roubalhagem, mano. A máquina sabe que ela vai perder e ela rouba, mano. Olha lá, a cara aqui não encaixa, não adianta, cara. Tá defendendo, velho. Agora, quem puder se inscrever aí, deixa isso aí. Tô esquecendo de tudo, já agradeço os picos, já agradeço isso. Tá, tô esquecendo. Calma, calma. Aê. Deixa eu agradecer rapidinho aqui. O... O Fael Marcos mandou companhia da Madrugada, melhor canal. Obrigado, Fael Marcos. Dois reais já tá participando do sorteio. O César Santana mandou cinco mensagens em branco. Tá participando do sorteio. Ah, cara, caiu em cima do triciclo. Isso tá de sacanagem. Nossa, eu teleportei e tomei um tapa, velho. Eu teleportei e tomei um tapa, velho. Isso não... Como é que... Márcio Dulei mandou um pix de dois reais. Sério, eu sei, Kiko. Kiko, tesouro, carinho, lutriar. Ah, meu Deus. Também eu tapa. Ah, meu Deus. Peguei. Calma, 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 calma. Valeu, César Santana. Massincão tá participando do sorteio com cinco chances, tá? O João Henrique mandou vinte e um pila. Boa noite, Speed. Desculpa a demora, João Henrique. Tava concentrado, cara. Obrigado pelos seus vinte e um pila aí. Tá, meu pai, Chaves. Já, 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 já falo, Chaves. Cara, tem que ir muito rápido, mano. Ótimo cenário, né? É aí que o Scorpion vai parar mesmo, lá atrás. Obrigado, João Henrique, tá? Pelos vinte e um pila. Obrigado de coração. Boa sorte. E o João Domingo mandou vó à madrugada. Quem desse personagem se gasta? Eu sei lembrar futuramente. Sra. Morgan, Parma de Red. Difícil, hein, mano? Acho que os dois seriam loucos. Boa questão, Job. Tá, tá bom pra baixar aqui. Eles tiraram um pouco do zoning, né? Antigamente tinha mais zoning. Olha lá, agora eles estão vindo pra cima com tudo, mano. Ixi, não dá pra dar dois teleportes nele. Meu Deus do céu, tá? Galera, faltam dez likes pra mil e trezentos. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, tá? Pra você se defender, véi. Esse porra lá da chata da poxa, mano. Tomei essa desgrama desse secador aí Secador não, regador Valeu Alan RPG Seu canal é muito top Muito bom, sou inscrito faz um tempo Obrigado, xará Quem não deixar o like vai receber o Como assim não vai receber o Patrícia, ele vai ser vaiado? Uuuuh Acho que eu ri pra não chorar mesmo Vou falar pra vocês Galera, estamos com quase 280 mil inscritos Mano, deixa sua inscrição aí, por favor Fortalece a gente Todo mundo digitando uuuuh no chat aí, ó Pra quem não deixou o like Campanha da Patrícia Oh meu Deus Uuuuh Todo mundo no chat, vai, pode digitar aí Uuuuh Ai meu Deus, que chave chato, mano O secador Que fecador Speed Para de O regador Horrível, mano Que isso Que eu Uuuuh Uuuuh Estamos digitando o digitou Vai ser vaiado se eu não deixar o like Bora, dá pra ganhar Só ficar tranquilo que Do nada vem a rasteirinha Estuna ele com sanduíche de presente E se for com sanduíche do passado Será que vai estar estragado? Ai meu Deus Tá muito chato o chaves, mano Ai Lembrei do esqueminha aqui, hein Quando canta não tem muito esqueminha não O cara vem com uma vassoura do nada, mano Ai, o secador Vai, vai, é secador mesmo Essa bodega aí Já a gente desistiu de falar certo Boa Aê Uff E eles pedem mais uma live tranquila aí, Lorival Tá super tranquilinho Como que eu mandava na buia esse negócio tranquilinho, né Pulou Ah, pula direito, mano Tá sem GPS pra acertar o cara, a Shiva Ah, Shiva Ativa o GPS aí, velho Fica pulando errado, mano Boa, Shiva Só acertar direitinho Isso, calma Aê, garota Boa GG Ai, meu Deus Mais um pulinho e a gente ganha Pulou pra trás pra garantir Ai Ah, o cara vem pra O cara não fez isso a partida toda, mano Galera, falta só um inscrito pra gente bater aí dos seus 277.7, tá Uma pessoa aí que não se inscreveu, fortalece, custa nada Eu tô aqui jogando contra o Chaves, uma e meia da manhã quase, tá Quebra essa Quebra essa Agiva o TPS, eu falei isso? Mentira Caramba, mano Breno César se inscreveu agora Ah, mano Bruno 3 se inscreveu agora Esse boneco, mano Obrigado, pessoal, que tá se inscrevendo Marcos Vinicius se inscreveu agora A Beatriz te dá um salve, mano Eu não consigo porque eu tô jogando contra o Chaves, né Senão Eu dava um salve também Pra ganhar isso aí, calma Regadora Tordô é mais que um não da Morena É muito chato, cara Ah lá, cara, no meio do meu combo, mano Ah, Chaves Vai morrendo o barril, mano Pelo amor de Deus, cara Num disputo anti-air Não fez a A em nenhum momento, mano Tá difícil escrever certo hoje, né, Patrícia Meu amigo Cada três mensagens Quatro retratadas Vamos resolver isso aqui Cara, o regador, ele... Acertei, falei certo Ele é muito forte, mano Ele é mais rápido que o Cabal Olha lá Aqui eu passo o Noma de Dash O Spin Só que não tá dando tempo, cara O Cabal Se eu correr só por correr Eu corro aqui também, né Não dá pra encostar no Chaves, cara Não dá pra encostar no Chaves, mano Amigo Leal se inscreveu agora Antigamente ele era alta essa magia Mateus Monteiro se inscreveu agora Acho que eu posso beitar o Chaves assim Rafael Ferrari se inscreveu agora Ah, mano, que secador chato Ah, não fala errado Cicador molhador Tanto faz Carlito se inscreveu agora Ai, que regador chato Meu Deus Carlito Show se inscreveu agora É sem defesa Hum, acho que eu aprendi a beitar o regador Deve ter um time pra beitar esse regador aí Não é possível, mano É muito quebrado, mano É porque, gente, é diferente, sabe Cada vez que eu jogo, o jogo tá modificado Parece que é pra me deixar com mais raiva, mano Olha isso, cara Bora Bora Bora, Cabal 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 Meu Deus do céu. O Javis me deu uma rasteira, cara. Do nada, mano. Eu esperava tudo, mano. Menos uma rasteira. Agradeceu o Joab de novo pelo R$1, obrigado, viu, Joab. Ah, meu Deus do céu. É muita falta de intolerância mesmo, viu. Vou deixar o Caboclo que eu vou precisar dele mais pra frente. Ainda tem mais dois ainda, eu acho. Raiden. Vamos lá, Deus do Trovão. Deus do Raio. Deus da Eletricidade. Bora, Eletricista do Mortal Kombat. Confio em você, tá? Espero que tenha feito Senai. Cara, não tá pegando o último hit. Caramba, ele dá a bolada e dá... Nossa, agora ele dá a bolada e dá o secador, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Ajuda aí. Teleporta rápido, né, velho. Dei um teleporte demorado, mano. Pior que aqui eu acho que dá reset, hein, cara. Com a certeza. Resetou meu ódio, mano. Passou. 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 Ele para aqui, ó. Aqui já não pega mais se eu não finalizar, pronto. Galera, quem é esse setor, alguém que tá curtindo aí, não se inscreva ainda. Inscreva no canal. Dá moral pra nós, seu nome aparece na tela, tá? A Beatriz te dá um salve se você se inscrever. Bora, Raiden. Raiden caltera bem o chave, ó. Olha, defendi, velho. Agora não deu pra defender não, tá? Tá, beleza. Cala. Calma, Raiden. Ah, velho. Que catar, mano. Do nada ele começa... Vocês perceberam que do nada ele começa a arrancar muito sangue, mano? É normal isso não. Obrigado, El Chavo de... Como é que é? Del Ocho. El Chavo Del Ocho se inscreveu agora. Sério que bem na hora que apareceu o Chavo fazendo assim, o Del Chavo se inscreveu? Não é possível. Não é possível. Ah, pelo amor de Deus, mano. É o Mimeo da manhã. Me deixa em paz, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Zé, Zé, Jeff. Seu Madroga depois... Seu Madroga... Seu Madroga... Seu Madroga... Seu Madroga... É muito mais fácil. Mandou um pix de um real pena que os animalites só estão no jogo como referências. Por exemplo, no Fatality do Reptile e no Fatality do Kotal Kahn, o MK11. Veja, eu estou tonto. Desculpe. Jesus amado, que isso, velho. Peguei. O cara abaixou! Como é que tem o tempo dele abaixar ali, cara? Ah, não. Agora eu fiquei bravo, mano. Ah, não, mano. Vou demorar uns três dias para me recuperar desse jogo aqui. Acabou a paz para você, viu, Chaves? Ah, Chaves. Para de dar anti-air, mano. Oxe, Chaves subiu. Calma, 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 calma. Ok, gancho reverso. Ok. O negócio não se estressar. Bicho, não tem nem Sprite para esse golpe, eu vou te falar, viu? Calma. Ah, meu Deus do céu. Ah, velho. O cara dá dois golpes na vida toda, mano. Me mato para arrancar a vida dele, hein. Esteira nojenta da poxa. Ah, velho. Boa, Speed. Tem que vir um regador, né, mano? O que é isso? Do nada. Ah, via, via, via. A vida como é que já está, cara? Que isso? Ah, não, 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 não. Ai. GG. GG. Ah, meu Deus, grãos a Deus, tive que ganhar um esqueminha, mano, não dá não. Acho que é o Seu Madruga, e depois o Boa Noite Jamil, tranquilo, onde você quiser assistir, mano. Então arrumou um boss. É, mas ainda não arrumaram a questão do dano, ele tá arrancando pouca vida pra um boss, tá bem. Ele é bem mais fácil, tem nem comparação, não. Tá sentando muito touro, né, meu amigo? É, tá um pouco apelativo esse touro, mas era assim. Calma, calma, eu me machuquei. Cheguei um sorteio ontem, não teve sorteio ontem. O sorteio vai ser no dia do lançamento do Mortal. Eu tô vendo se eu vou fazer dia 14 ou dia 19, mas eu marquei pra dia 19 a princípio, tá? Oh, meu Deus do céu. Ele tá um pouquinho mais chato, mas não é nada demais, não. Chaves é bem mais difícil, ó. É o touro que tá meio chato aqui, né? Nossa, cara. Galera que tinha perguntado também se precisa fazer alguma coisa, não, gente. Todos que doaram de um real pra cima no canal aí vão participando automaticamente, tá? Meu Deus. Isso começou do nada a tocar a Bullet. Que bando que é o diabo? Que isso aqui? Bullet for my valentine. É isso? É isso aí mesmo. Do nada um... Eu falei, meu Deus. Que susto, mano. Tranquilo. Vamos lá. Vamos que tamo no pique. Vamos de Reptile. Reptile é bom pra sair do que eu tenho as bolinhas. Três, quatro... Ah, não dá pra pular, droga. Conversão aqui, top. Ele não tá tão fácil pra sair ali, não, mano. Era mais fácil. Mexeram nele. Agora o touro tá muito chato, mano. PNG dos chaves todas turmandou um pique de um real pipipipipipipipi. Agradecer antes que eu me esqueça, né? Nossa, tem gente pra agradecer que eu não agradeci ainda. Pera aí. Cesar Santana. Não sei se eu te agradeci, viu, Cesar. Acho que eu agradeci sim. É que, mano, eu tô ficando doido com esse mugim aqui, véi. Não, ele é bem mais fácil que o chaves. Não tem nem como comparar, não. Easy. Easy. Cadê o... O que é isso, véi? Tá pegando porque os negócios... Bugou. Bugou. Pegou nada. Zeramos. Vamos tentar o personagem secreto. Paz, que maluquice, mano. Essa torre aqui, você tá doido. Vixi, eu nem sei o que que é. Não sei se apareceu ali. Sorrisinho do Reptile. Ele tá com a linguinha pra fora, ó lá. O que é isso, cara? Caramba, que doideira, mano. Bora mais uma torre, só que eu vou fazer outra torre, tá, gente? Não vou jogar essa torre de novo, não, mano. Vou jogar uma torre mais normal, pelo amor de Deus. Dá pra jogar essa torre de novo, não. Domingo, geralmente, eu faço dois zeramentos mais pesados. Essa torre de novo eu não vou jogar, não. Nem adianta. Quem quer mais uma torrezinha aí, só que eu vou jogar outras torres, tá? Digita aí, eu aí, no chat, só pra ver. Deixa eu ver as torres que tem disponível aqui. Esse aqui é legal, hein? Ninguém, até agora ninguém adianta. Ah, agora tá aparecendo. Jackson. Podezinho. Abê, Gabi, Fábio, Mike, Robert, Victor, Paulo, Cantinho Gamer, Alan Cabral. Então, tá bom, vamos lá. Eu vou jogar a torre... Nossa, nossa, nossa. Só tem torre maluca aqui, mano. Se eu coloco pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu não vou colocar, não. Deixa o mistério das torres. Ó. Vou colocar a torre. Do Shinnok Corrupted. Tem muito personagem doido antes de chegar nele. Só que eu vou jogar de um jeito um pouco diferente. Essa é uma torre um pouquinho mais fácil, sabe? Um pouquinho só assim, ó, também, né? Não é tão fácil também, não. Eu vou diminuir aqui pra 120, pra gente não ficar 5 horas de lives ainda nessa mesma torre. Cadê o coisinha lá que eu ia jogar com ele? Aqui, ó. Chamei o MK1. Quase não pego ele. Quisado se inscreveu agora. Eu vou na última torre porque eu não vou tomar isso aqui. Meta, caramba! Falta 50 pra 1500 likes. Gente, antes de você sair, eu sei que a gente tem que dormir porque acorda cedo hoje, tá? Então, deixa a sua inscrição, clica no sininho e marca todos, beleza? Deixa a sua inscrição quando aparece aí. Deixa eu ver se aparece um outro personagem aqui mais legal pra gente jogar contra. Essa vai ser uma torre mais tranquila. Vou bater um papo com vocês. Vou colocar na torre. Essa torre aqui quer os personagens diferentes. Vamos lá. Boa, Fujim. Bom, quer umas telas diferentes também, sabe? Mas não é fácil não. Tá no hard 15, né? Caramba, que Fujim forte, véi. Errada, não? Eu falei. Eu quero nessa torre que quer uns personagens diferentes. Galera, deixa o like que falta 10 pra 1500, mano. Achei que não ia chegar nem na metade disso. Galera, tem alguém que conheceu o canal aí pelo Shorts? Dá um salve se tiver. Nossa, acertei tudo. Errei o Fable Brutality. Boa noite, narrativas, imaginativas. Agora dá pra ler o chat um pouco, né? Um pouco. Oi, manda aí 100 reais. Manda aí 100 reais das antigas, hein? Rico. 9 likes pra 1500. Caramba, é like demais. Quase, cara. Respeita, rapaz. Despeita, rapaz. Pelo Short, legal. Compartilha, nossa. Isso ajudou muito o canal. Isso aí, boa. Compartilha aí, gente. E meu like, valeu, obrigado. Mas como é bom jogar sem boss que é, tipo, exagerado, tá ligado? Fica bem mais suave a mente, mano. Que é assim, gente. Só pra vocês entenderem. Você joga uma torre que tem um monte de boss, você... Tá bugado. Bugou. Putz. Ah, bugou. Não consigo mexer. Vou ter que resetar, peraí. Pronto. Coisas não mugem, né? Por que você pode fazer speedrun? Porque não tem mais recorde pra bater, mano. Sem ser arrogante. Pelo amor de Deus. Não tem mesmo. Dos que eu jogo. Valeu, Victor Almeida. Vem pela Stringcraft, rapaz. Aí você é das antigas, meu amigo. Olha essa tela, gente. Falei que é uma tela diferente? Caramba, foi a metade da minha vida. Vou cortar o cão brabo, mano. Olha o medo do Crash Low. Essa é a tela da Alice Madness Return. Boa noite, Speed. Valeu, Afox. Bom descanso. Pode vir uns personagens diferentes agora também, viu, gente? Tipo, é um Worm, tá ligado? O Jim Worm, se não me engano é o nome mesmo. Nossa, o Kotal Kank é muito, mano. Você é louco? Não deu tempo. Ai, eu ia dar bebelote nele. Tá bonita essa tela, eu gostei. Eu sei, Spectre. Eu vou ser antigo pra caramba. Eu vim na época que tu batia recorde. Usava até um pano na cabeça. Que isso? Tá saindo sangue pelo nariz, é, filha? O que é isso? E, ó, a KSK de boa chata, hein, mano? Chata pra caramba. Aí o turno me derrubou, eu criei essas leituras na plataforma. Douglas RRDD LMD se inscreveu agora. Olha pela inscrição. Agradecer o Joab aí, o Márcio... Peraí, temos uma espada aqui que eu não li, mano. O PNG, mas tinha mandado um real, tá participando do sorteio. O Joab Domingos também, o Márcio também. Tinha mandado dois, então o Márcio tá com duas chances aí no sorteio, tá? Lembrando que tem outros sorteios na descrição também, tem inclusive gratuitos também, tá, galera? Boa speed. Ó, Kombão. É, respeita. Eita, que bomba doida é essa, hein, velho? Olha isso, que da hora! Ah, é claro. Ela mostra o dedo lá, velho. Salve, Speed. O que eu faço pra jogar esse mortal? Cara, geralmente o Erlon posta lá no grupo do Face. Ele que posta atualizações lá. Valeu, galera, 1.500 likes. Isso aqui é uma torre menorzinha, só pra gente bater um papo aí também. Trocar umas ideias. Porque eu não achei que ia cair boss, mano. Só que tá misturado, né? Tem uns boss que são chatos, mano. Tipo, pode vir Bizon Boss nessa torre pra você ter ideia. Bizon Boss, Akuma Boss. Mas o Akuma é menos pior. Nossa, combo lindo, hein? Mentira. Ai, 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 não. Tentei defender ainda. É, tipo, eu podia pegar umas ideias dos Mugen, tipo... Tipo, mano. Vou colocar Destiny, né? Ai, ai. Destiny ia ser massa. Bora. Ah, então eu gosto. Nossa, não tem magia no ar, velho. Isso aqui é complicado. Isso aqui é pegar uns personagens diferentes, mas... Vem boneco muito forte, mano. Você não tem como jogar, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. Você tem que pegar boneco forte também. Não tem como, mano. Agora, estamos com quase 280 mil inscritos. Deixa sua inscrição, que o nome aparece na tela. E a Beatriz te dá um salve. Você vai ser salvado pela Beatriz. É, rapaz. Tá pensando o quê? Vai perder essa oportunidade, né? De ganhar um salve da Beatriz. Que isso, velho? Nossa, eu tô mentindo. Que isso, cara? Caramba, que isso? Vai com o noob e fica... Não, o noob não tem nem graça, mano. O braço dele não chega, mano. Olha lá. Perdeu o trade. Que coisa, cara. Perdi. Psicopata que é a Skade. Tá maluco, mano. Eu tô com o pata, mano. Eu tô com o pata, mano. Vou pegar lá o cabal. Vou pegar lá o cabal. Eu tô com o pata. O que é isso? Eu vou de cabal, véi. Esse aqui é o do MK4? Que bosta. Ainda bem que eu tô de cabal. Que tela pequena é essa? Perdeu o Flawless Vitor aí. Achando que ele é fácil. Achando que ele é fácil. Eu joguei com o Vlau já, Masaru, mas daqui a pouco quem sabe eu pegue ele de novo. Eu não vou de cabal. Eu não vou de cabal. Talvez eu não de novo. Eu vou de cabal. Eu vou de cabal. Adriano dos Santos se inscreveu agora. Ele tem outro fantástico interessante. Face to Fear. O Hurricane Spin é o frente. Guiar Fizz BR se inscreveu agora. Obrigado pela inscrição, Rodrigo. Valeu, mano. Rodrigo Badalado se inscreveu agora. Baseado na lore do game. Kunglau, talvez. Boa pergunta ali. Kunglau, Kunglau. Baseado na lore do meu personagem favorito é Kunglau. Agora, baseado no personagem é Cabal. Ninguém... Porque o Cabal não tem muita lore, né? Apesar que ele é bem sofrido e tal. Eu gosto dele. Bruno Henrique se inscreveu agora. Apesar que Kunglau ele também é meio pilantrão, né? Ele não é tão bondoso como todo mundo pensa. Tá ligado? Kunglau ele não é um... Ele é meio desumilde. Não gosto. Então... Eu vou ficar com o meu Cabalzinho, mano. Acho que está apelando aí. Bora virar Cabal. ... Desumilde é ótimo. Mas ele é mesmo. Bicho é complicado. Oh my God. Come on, Torbado. Speed The Voice Caramba, eu não defendi isso aí Chewolf Vai só fazer uns screamer aqui Você vai ver, rapaz Segure, viu? Todo mundo vai sair da live Vai The Voice, eu odeio Speed Eita Ué, eu fui pé Ué Entendi, não Tá bom, né Nossa, essa tela é legal, mas ela é muito Parece que eu tô jogando com Lego, tá ligado? Ermac Boss, olha só Se tem alguém que não se inscreveu, se inscreve e ativa o seu sininho, viu, cidadão ou cidadoa A gente faz live todos os dias, The Noite Só não é com o Danilo Argentino, é com o Speed Piadas Foi piada com o nome The Noite em inglês e com português, gente Ninguém percebeu, tá? Errei Ermac Cibernet, mas da hora esse Ermac ele é forte, cara A pressão absurda nele aqui, o bicho é forte pra caramba Ó, o bicho pune tudo, filho Davi Sampaio se inscreveu agora Ó, valeu pela inscrição, aí sim, hein Se inscreveu, se inscreve o que o nome aparece na tela aí, ó E aí, recebe uma benção da Beatriz E aí, palhaço não aparece Doink, beleza Doink é um pouquinho chato, mano Ele não tem magia É tudo contra-ataque, ó Tudo que ele bate é contra-ataque Ó lá, tudo contra-ataque Você tem que pegar ele quando ele for te contra-atacar Você viu que eu passei o... Corrido do Cabal? Tem que beitar ele Ó, ele veio pra cima Tomando a corrida do Cabal Veja Chegando agora na live aí, Walker Chegando agora de novo inscrito Chegando agora... Porque chegou agora Porque é o maior engraçado o Jackson Varela Começou a palhar A galera olha assim e fala Nossa, que personagem ruim esse doink, né Vou jogar pra ver Deixa eu começar no hard 5 pra ver O cara não acertou um golpe no doink Eu não sei mais ou menos o que ele vai fazer, né Então... Esse robô... Esse robô é esse palhaço, velho Baby Ballet Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu acho que vai te acabar É muito roubado o Cabal, cara Tomou um certo o Cabal virando Obserbot, mano Velho, que é limitado o Muji, hein Acabou Grave boa, deu até fome Como assim, Milenowinds? Não entendi o link das coisas Tem um... Tem um cara de lasanha, por acaso? Hum, achei que ia pegar Vê de Rosemary Opa, 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 opa Pegou Errei Pessoas Não esqueçam de ativar o sininho, viu Há muitos anos atrás, sim Thiago Bittencourt Com certeza Também tô coringando aqui Com o Cabal Tô jogando de qualquer jeito, mano Porque fica muito repetitivo a gameplay, né Até pra assistir Então tem que mudar um pouquinho Ó Que lindo Nossa, o dano disso aí 47% aí, tá piga Tá ativado meu bom Boa, amizade Boa Oi Mega Man Não, isso aqui é o mod Essa porca de sítio, mano Boa noite, Renak Tudo bem Google ou no grupo do Face, mano Eu acho bonita essa tela aqui, cara Toma uma cabeçada Calma Deu-se-te-me escorreu Deu-se-te-a-difício aqui, calma Cabal é bem ruim pra passar o ídolo, cara Tem que jogar, tipo Olha, fato infinito Não, é sacanagem Contra o ídolo Devia ter dado infinito Ó, o ídolo responde muito rápido As coisas do cabal, tá vendo Fora a cabeçada, né Vou pegar a hidro também Agora vai ser bonito Valeu, Helio Galera que não se inscreveu Se inscreve aí Tá tempo ainda, hein Se você participar do sorteio Já sabe como é que funciona Eu acho Não, eu acho que ainda não Tiago Revelou não, mano Tem personagem que vai revelar ainda Viu, Tiago Henrique Pode ficar suça Tiago Henrique Mandou dois reais Será que já revelou Todas as personagens jogáveis do MK Meu Deus Do chato Mano, pior de tudo é que esse hidro Sempre quando ele te acerta Você não sabe se ele vai puxar Se ele vai te bater E aí Essa vez foi rápida Porque eu sei que Tem gente que não caiu Mas sempre tem alguém que cai Eu tenho certeza absoluta Sempre alguém cai Sempre alguém cai Sempre alguém cai Eu caí Olha lá Risada malé Eu caí muito Essa é velha pra você, Lobo Mas tem gente que é novo no canal Gates Windows 98 Oh Lucas, eu caí Ai meu Deus Como sempre cai Não tem essa Caramba, coxa de chato Ai meu Deus Vou ser martir agora Sim, jogamos roubado Jackson Varela Mandou um pix de um real Se é o bichão mermo Em speed Pizzim pra fortalecer Cadê você? Normalmente o Thiago Te mandou a dois reais O Thiago está participando Do sorteio, tá? Estou esquecendo de pôr na tela Mas aquele sorteio Lá em cima do hitbox Esse hitbox lindão aqui, ó Eita, poxa Cadê, cadê, cadê? Vamos começar pela ação Speed, isso é brincadeira Que se faz uma hora dessa, moço Deu ruim aqui, cara Teve gente que já É que eu fiquei pouco tempo Que eu fiquei com dó, né Eu fiquei com dó Mas eu já cheguei a ficar tipo Dois minutos parado, tá ligado E a galera A primeira vez que eu fiz A galera tentando descobrir O que aconteceu, mano Eu ri muito, velho Nossa, dá pra fazer punição Que absurdo Short disso Pra ver se já não tiver Pior que não tem, cara Nossa, você me deu Uma ótima ideia, mano Pior que não tem Alguém consegue clipar E me mandar o link, mano Por favor O youtuber Ele não sabe Criar ferramentas Tipo, quer copiar a Twitch Mas não sabe criar ferramentas Então ele Põe o clipe Se usa o clipe Clipa Mas você não tem acesso Se ele não te mandar Tipo, eu não entendo isso, tá ligado? Então, por favor Me manda o link Eu queria muito o YouTube Pelo amor de Deus Permita que a gente tenha acesso Aos clipes da galera A galera faz uns clipes tão legais Só que se vocês não me mandar Eu não tenho acesso Tão quase zerando já Estão quase zerando já Acabar o bolzinho embaçado, velho Valeu, Guisado Valeu, Guisado Tem conteúdo de canal, Guisado Pode mandar aí no chat mesmo Que eu vejo Ai, meu Deus Cabal Cabalzeira 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 boss É embaçado Que isso, cara Cabal tá na Na base da bala Não é possível que isso, velho Bete os miquens like Batida E sim, galera Show demais Acabou embaçado, velho Pegar Jurek Olha o Jurek, velho Jurek dando perfeito No cabal Que múlti... O Jurek O Jurek Obrigado pela inscrição Alexandre Alves Alexandre Alves Alexandre Alves Se inscreveu agora Warley Júnior Se inscreveu agora Esse aqui é o Kano Versão AliExpress, mano Direito A taxa Cabal Não gostou, não O Jurek Ganha O Jurek Aquilo ali foi a taxa Tá ligado Vamos ver Nem sei que número Que a gente tá da torre, velho Só tô jogando Nossa, muito chato Esse bará Sem teleporte É um saco Ir pra cima dele Não dá pra ir pra cima dele não, ó Galera, não esqueça de ativar o sininho aí, galera Boa noite, Speed O genzão da madrugada, valeu, Tony Você e o guisado estão participando do sorteio, tá? Um real já participa Tanto pelo Superchat quanto pelo PIS O Walter Zé mandou três Obrigado, Walter Zé Gameplay, joga muito, parabéns Obrigado, mano, seja bem-vindo, tá? Acho que eu pulei agora depois do morto O Walker's Gameplay mandou um pix de três reais Joga muito, parabéns Um real, uma chance, três reais, três chances, assim por diante Boa sorte, Walter E o Pajá mandou, rouba pra mim, no sorteio, Speed Ah, tá, vai nessa Um real, vai estar participando, mano Boa sorte pra você Pajé mandou um pix de um real Rouba pra mim, no sorteio, Speed KKKKKK KKKKK Capa, 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 capa Capa, capa, capa Vou pegar uns bonecos diferentes, hein Se eu perder com o Jack, não dá pra ganhar com o Jack, senão Parabéns Luiz Miguel mandou um pix de um real, Speed Manda os parabéns pra minha esposa Monique Que vai ser mãe de um menino meu, Christopher Que legal, galera Não sou eu, né? Galera do chat aí Família By Speed, com certeza, tá desejando A dona Monique, esposa do Luiz Que vai ter o Christopher Que vem com muita saúde aí A este mundo que tá difícil Mas com a família certa, criação certa Com certeza, ele vai ser uma grande pessoa Valeu, Luiz Felicidade pra vocês Parabéns, Monique Legal Iago Dutra se inscreveu agora Pra quem a gente vai ter na live vai ter uma surpresa Coisa que eu não costumo fazer muito Vou jogar com o Boss Só que não vai ser qualquer Boss não, mano Vou começar com a Chiba, Boss Sorteio de que mesmo? Um MK1 e o meu Hitbox aqui, ó Ó, nem é bonito, né? Creio que eu tinha os golpes dela Joab Domingos mandou um Pix de 2 reais Qual o significado da palavra significado? O Homem Invisível pode ver o vento? Boas perguntas, Joab Eu não tenho resposta para ela Se alguém tiver, fica à vontade de responder Valeu, Joab Tô junto, mano É, é bom de você colocar umas playlists aleatórias Que aquelas músicas que você não conhece Um 2i Take O que é essa banda? Vamos lá Ui Como você sabe que o Homem Invisível está invisível? Porque você não está vendo ele Resposta foi boa Que chato demais, mano É, jmx sorteio de MK1 também É, deixa eu ver Embaixo e trás, Earthquake, Spin Fast Ela tem o Grab, esse aqui Esse golpe é muito apelão, véi Nossa, o cara me driblou, mano Dibrou O cara tem que decorar essa música do LP, mano, muito louco Fight My Self, que me conhece, é nova Micão na voz Tomei numa rasteira Só assim, mano, você não esquece Fora esse não dá não Não dá pra der pro Fatality, né Falei pra vocês, chefe, é chato de jogar, mano, é muito forte Salve Moisés Moisés Bittencourt e mandou um pix de 5 reais Manda um elo pro cabalzinho do Amapá e o Rarom de Santa Carina Salve Moisés Bittencourt e cabalzinho do Amapá O Rarom de Santa Catarina Tamo junto Salve pra vocês Obrigado pelo Cincão, você já tá participando do sorteio também, viu, mano Valeuzão Nossa, ela acerta muito bem o Naga, véi Graça Vamos trazer a história do MK1, com certeza Com certeza, guisado, com certeza Tô maluco por essa história Se prepara pra onde vai ser durante o dia, mano Geralmente, o Nader Ames pode lançar o jogo no meio-dia, uma hora, ali O acesso, né Pelo menos foi esse acesso que eu tive no MK11 Camboja mandou um pix de 1 real Joga muito mano Para de pular, ó Pula, pula Oxi Tá fazendo no ar a magia dela Que roubado, véi Artur mandou um pix de 12 reais Um salve de Jaraguá do Sul, Santa Catarina Uou Cambodja mandou um real Tá participando do sorteio também, Cambodja Obrigado pelo real, meu irmão Você é bem-vindo aí, tá É hora que eu tô na live Lembra que a gente tá falando da manhã Acho que ele é o último chefe, gente Artur Um salve pro Jaraguá do Sul Santa Catarina, salve Jaraguá do Sul Valeu, Arthur Você também, mano Tô de bom Ligado pelos 12 contos Tá com 12 chances aí de ganhar o sorteio, viu 12 números Eita, poxa Caramba, o cara tá É isso que eu vou embora no speed chat Boa semana pra todos nós Valeu, Gabi Boa semana pra você também Um pouco a gente tá finalizando, hein, galera Fica atento aí Vamos ver Pra ter um papo Vai segunda-feira Hoje, na verdade É a segunda Segundona Meu Deus Bicho forte, cara Ai Ai Tchau 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 Ronda 1, combate Round 2, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Ah, não pegou o Brutati, que droga! Acho bugado do caramba! Vamos ver se a gente joga contra o personagem secreto aqui Deixa eu ver se tem que aparecer algum código na tela Às vezes aparece no final Deixa eu ver Quando você ganha o primeiro round que aparece Deixa eu ver, eu ganhei o próximo, né? Deixa eu ver se apareceu o código aqui, gente A gente pode jogar contra o personagem secreto Apareceu? Não, não apareceu Tem que ser na sorte Sem sorte Sem sorte Ah! Desbloqueamos a batalha Deixa alguém que não se inscreveu ainda, galera Se inscreve, deixa o seu gostei A gente tá finalizando, tem live todos os dias A partir das 10 horas da noite Às vezes 10 e meia Então... Vou pegar o seu E aí Um abraço Vamos ver o próximo Um abraço Um abraço Um abraço Esse aqui é importante para o cara pular Que isso, sem defesa, cara Que isso, velho Esse para o talit, ó Top Xexê, galera, é isso aí Valeu, Milena Wings Isso aí, galera Deixa eu ver aqui Acho que eu vou jogar um pouquinho de MK11, hein, mano Tô pensando, seriamente Tem alguém aí para jogar MK11, esse horário, será? Vamos jogar um pouquinho de MK11 Vou até umas três, eu acho Tô sem sonho na música Tô ouvindo música no outro no fone Tá me deixando um pouco ligado Deixa o MK11 abrir, tá demorado pra caramba Pronto Conquer, fight, turn online É uma parada Estamos querendo treinar, deixa eu dar uma treinada aqui Galera, é uma live mais suave agora, tá? Uma treinada no combat Opa, olha o Pix aí do Leandro Leandro Gonçalves Leandro Gonçalves mandou um Pix de cinco reais Salve Speed Manda salve para o meu irmão Silvinho Ele é muito fã de MK e do seu canal VLW Salve para o seu irmão Silvinho Valeu para você também, Leandro Obrigado pela moral que está aqui com a gente, viu? Obrigado pelo 511 que está participando do sorteio, mano Guizado mandou um Pix de um real Joga, joga, joga Nossa, esse combo aqui, ó Quero aprender É tão fácil Olha isso, mano Que absurdo, mano Não dá para fazer dois Só um só Absurdo, mano Olha isso Dá para fazer mais, né? Com certeza Deixa eu fazer assim Nossa, vou atirar 50% Se acertar, deixa eu ver Não acerta, não Que absurdo, mano Muito fácil fazer os combos do spawn Treinar o wave dash dele aqui Olha isso Dá para fazer mais rápido, né? Deixa eu ver Aqui, ó A diferença, ó Para quem não sabe o que é o wave dash É tipo, ó Dash normal Agora Dash normal bem rápido Agora se você cancelar ele Olha a diferença Vamos chegar mais rápido É que eu não sei o que fazer o dele, né? Você tem que pegar o time Olha isso, cara Quando você acerta o tempo Olha isso Que absurdo Olha isso Você é louco, mano Muito rápido Como é que é o comando do spawn que... Ah, eu não peguei, né? Pode crer Crer sim, peraí Talvez no canto Tem que dar um... Olha o dano é igual aos jogos de play 2 Olha o dano disso, velho 55? 55 55, basicamente Que doideira, mano Qual que é o outro dele? É esse aqui, né? É o contrário Bom do spawn, cara Que você pode fazer tudo, tá ligado? Se tiver com aquele esquema lá Tem que dar um dash aqui Faz umas brincadeiras aqui Mas é muito melhor que isso Jacob Rose se inscreveu agora Esse cristal dando isso aí, mano Fazer 80, você vai falar Olha como ele chega rápido, mano Você é louco, cara Mas tem o time certo, né? Olha se o time errado Time certo, ó Bizarro, né, velho? Mas o melhor comando do spawn é esse aqui mesmo Opa Nossa, eu tô fazendo X com defesa, mano Por causa do MK1 Minha mente tá mudando muito por causa do MK1 Passa um pouquinho, gente Vou pegar a playlist aqui que está zoada Pronto Melhor com o spawn é esse aqui Como não? Esse aqui, ó Esse aqui Uma barrinha Eita O que é? Stend 2-4 Oh, meu Deus do céu Sem ter ação Graças a Deus, tá acabando, mano É, faltou o gancho Tem que ser um pouquinho antes Mais rápido que possível Quando o cara estiver no ar Só não pega Olha isso, cara Eu acho que se fizer o combo completo Deixa eu ver Deixa eu pensar no negócio aqui Fazer uma brincadeira aqui, galera É, deixa eu ver Hum, tá Opa Olha que legal isso aqui, ó Hum, tá Oh, meu Deus Cadê? Precisa guiar Gravar Defesa Não Deixa eu pensar Não É o contrário Peraí Aqui É isso É isso É isso Beleza Vamos ver se consigo acertar, né Tá Tá Beleza É o combo esse Caramba Que dano que vai dar esse aqui, véi Deixa eu ver Se eu quebrar no final dá tempo Acho que não dá, não É, eu tinha que ter quebrado ali Beleza Vai dar 80, 90% Mano, provavelmente É, como é que é mesmo? Posso começar assim Não sei se eu vou atirar quantos É, a mesma coisa Então tanto faz Vamos começar com Crest and Blow Crest and Blow aqui, ó Epa Vamos lá Um gráfico no máximo Não sei se compensa já fazer os Crest and Blow direto Tem que estudar isso aí, né Não sei Beleza Opa Lembrando que eu consegui jogar com ele, né Gente, então Tô tentando aqui fazer uma brincadeira Errei Garra assim Ó Dá um dashzinho Gancho Quase É, mas não tá errado isso Pra fazer melhor Aqui Um dashzinho Não vai atirar muito como eu espero Espera não Vai atirar um dano legal Vou abarra só Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos usar mata de dano aí, senhor Uou Que delícia de dano, hein, pai Dá pra arrancar mais Esse aqui eu tô criando da minha cabeça esse combo, gente Quem gosta de spawn aí, ó Fica a dica Eu como de 80% Oh, Jesus amado Oh, Jesus amado Oh, Jesus amado Um pouquinho antes Tá Tem que ser no primeiro hit Vou mandar o primeiro hit e já mandar o Vou mandar dois hits É, eu tinha que ter quebrado aqui Beleza Valeu pela inscrição, Marcos Bem-vindo Marcos Marquiori se inscreveu agora Hum, não dá Deu um hit só Dá pra arrancar mais Dá pra arrancar mais, cara Tá, tá pegando Tá pegando o último hit Tipo, eu tô quebrando Não dá tempo Não dá muito tardinho Aí dá pra arrancar tipo 85% Talvez Difícil É Tinha que fazer o outro combo dele Pra gastar duas barras Que pouco eu fiz aquela hora Aí tira mais de 80% Com certeza É Tá Vamos lá É assim que aprende o combo, mano Aí você chega na hora da luta Você regaça, tá ligado? É Eu teria que fazer um hit só Depois jogar pra cima Beleza Ó Ai, droga É Ainda tinha uma barra, né Se não me engano Tentar gastar as duas barras Epa É muito massa, vai Treinar combo Eu acho muito gostoso Só que é difícil pegar as duas barras Depois do creation blow Você tem que Vou tentar mais uma vez aqui Só que vou tentar diferente É Teria que Não dar Beleza É, na hora que eu for pra luta Eu já sei um combo legal, entendeu? Isso que é o bacana Aqui é um outro combo Que eu preciso treinar Eu nunca perdi pra treinar Nada disso É isso aqui, isso aqui Pegar um personagem menor Sub-Zero Deixa eu colocar aqui, né No título Que agora é Não é mais MK Coisado, né Deixa eu mudar aqui na Twitch também Só um instantinho aí, gente Não me engano a loucura Eu mugei mais MK11 Nunca fez tanto sentido Só um MKzinho e a Igor Tudo bem? Pronto Ai meu Deus Tá no humano Coisa chata Ih, bugou Peraí Peraí Peraí, peraí, peraí Qual que é a sequência desse combo? Esse aqui É, esse aqui, beleza Tem que dar umas treinadas nos combos assim Ó, 40% Ó, combina que eu Nunca tentei fazer É assim que vai melhorando Os caras fazem isso aqui ainda, ó Ó, que delícia Faltou o gancho Aí dava 40% Você é a primeira pessoa que conversa no chat? Como assim, mano? Ai, que dica isso Se eu assistir aqui Eu gosto de falar mesmo, mano Eu sou falador Claro que nem sempre dá pra Se comunicar do jeito que eu quero, né Mas Eita, errei 97.5 Aí você quer arrancar mais, caramba Nossa, 40% Jesus Vou pegar assim pra ver Difícil Tá no canto Vou pegar Deixa eu ver Esse jump É bem ruim esse jump dele aqui, ó Tem que estar muito preciso 40% aí Viu como é fácil montar um combinho? Não tô vendo lugar nenhum Tô montando Obviamente, né Eu vejo os caras fazendo Então você vai aprendendo também, né Olha isso, cara É, só que esse aqui tá Tá mal otimizado Esse aqui é bom pra confirmar também Olha o wave dash do Joker, gente Que bizarra isso Quer ver? Olha aí Ó, o dash normal Agora o wave dash Vamos ver se eu acerto, né Dá pra melhorar mais ainda, ó O ideal é ponto Ele dá dois dash seguidos Ó Ó, esse é o ideal Olha isso Olha isso Meu Deus Olha a velocidade que ele tá andando, mano Olha a diferença Ó Agora o wave dash Não é legal esse combo Gostei, cara 360 uma barra Como é que continua? Esse aqui Esse aqui Tem mais uma Ah, esse aqui Olha como chega rápido, cara Que absurdo, mano Isso aqui não existe, né Gente, eu treinei tipo Um minuto Um minuto, dois minutos Não, mas eu treinei Dez minutos com o Coringa Bobo saltitante Depois da luva Usando uma barra Aí, ó A dica aí do Lord Eu não manjo os combos com ele, né 38, aí, ó Um pouquinho que eu treinei Já deu uma melhorada No meu Joker, mano Esse é muito louco, né, cara Esse é muito louco, cara O boneco eu queria aprender É o Kung Lao, mas Preguiça de aprender Tudo de novo, mano Tipo, começar do zero Com o boneco É muito preguiçoso Eita, travou Pronto Vamos procurar alguém online Aqui pra jogar um pouquinho Caramba, 1700 likes Vai bater Será? Caiu Caramba Quem que é esse cara aqui, mano? Começar já com uma luta pesada mesmo 45% de chance do cara ganhar Terminator O cara tem 2.300 vitórias em 900 Isso aqui vai ser interessante Vou aprender a jogar contra o Terminator Vou precisar Até aumentar meu volume aqui Senão eu não vou conseguir Ouvir as coisas Vai dar uma boa luta aqui, viu Espero que ele não pule Porque eu não sei a altura que tá meu Ele pulou, beleza Ok Não sei a variação que ele tá Isso o jogo quer 50% de chance de eu ganhar, né Vamos ver Metei a mão no pose Já tá errado Com F2-2 na cara sim Pode não Ah, 50-50 50-50 vai resetar Me arrisquei fazendo isso Isso é muito safe, cara Gostei de jogar com ele Ah, é da Argentina É um argentino brabo, hein Jogando contra um argentino brabo aí Esse não é o main dele Com certeza não Ele pegou pra tentar Suprir o cabal, né Suprir o cabal contra cabal Ih, rapaz Que interessante Meteu-lhe o cabalzeiro, hein Variação do gás Com o stand hook E o golpe embaixo Beleza Cabal contra cabal Essa variação que ele tá Tem um pouco de desvantagem Hoje eu vou gastar Porque a situação pra mim Não tá muito boa, não Jesus, amado Quase que eu tirei do canto Rebeta com o hermano Speed Vamos lá Mas ele joga bem, mano Só um pouquinho afobado demais Tá vendo? Nossa, faz tempo que não vejo ninguém usando isso aí, velho Tentei da file Tentei da para os blocos Voste aí Tentei da para os blocos Tentei da para o celular Tentei da para os bloc Tem que virar aqui, hein? Eita Eu acho que ele tentou levantar no Fatal Blow Só que ele errou alguma coisa Eu não sei se esse meu 1-1 tiraria o Fatal Blow Eu acho que tiraria Acabar o Zer, hein? Ah, o cara saiu, mano Por que os caras saem, velho? Encontra alguém bom, sai, mano Não que eu seja bom, mas encontra alguém que, tipo Dá pra melhorar, mano Tudo bem, às vezes ele quer Não é obrigação dele jogar Ele quer jogar só KL, né? Só quer jogar KL, mas, mano Mano, nem tem KL A temporada tá indisponível Olha lá Nem tem KL, mano Mano, a minha felicidade Quando eu vi que um cara tava com 50% de chance de me ganhar Oito, mil, duas mil e quinhentas vitórias E novecentas Até eu fiquei mal feliz Porque achei que o cara ia querer jogar comigo Mas os caras nunca jogavam, velho Eu aprendi a jogar O nível que eu cheguei apanhando pra caramba Tinha que tinha mandado o convite aqui Ranked set O Lord me chamou aqui Vou jogar umas com ele Ranked set Tem alguém acordado ainda aí, gente? Dá um oi no chat aí Oi, Roger Nossa, o delay tá curto Dauto broken Renato Douglas God Douglas é madrugueiro, né? Toma aqui, espidão Cai, ó Felipe ainda acordado Eric Isaac Carlos Guizado Assistir a MC Eu fico hipnotizado Mano, você vai ver o 1, mano Gente, fiquem atentos Nós vamos jogar muito modo história aqui Eu não vou zerar só uma vez, não Vou zerar umas duas, três Tentei quebrar Eu não consegui Nossa, tem uma gap isso aí Oxe, o que que não pegou Oxe, o que que não pegou? Hum, achei que ia punir Se ele apertasse o botão, punia Errei o combo ganha Confundi minha barra com a dele Droga Tum, ele tentou cancelar High shot, high memes Go Fight Ninguém vai me parar Boa madrugada para os 710 pessoas assistindo A galera tá dormindo com o celular na mão nesse horário, rapaz Você pode ter certeza disso A galera tá é dormindo Vou aceitar uns pedidos aqui de uma galera braba Minha lista tá cheia, que drogas Se fizer dois, toma Errei o OS, que droga Ah mano, errei o comando Quebra, não quebra, não acontece Ai, é bizarro O jogo volta a barra do cara Caramba, que doideira Flash block, meu irmão Caramba, zagarrão Eu ia dar flash block aí Dava pra dar, porque ele fez quase de reversal O reversal às vezes não é perigoso demais E agora, o que vai acontecer? Se liga no combo, galera Se liga no combo Nem sei quanto foi, eu errei o final O gancho ali ia dar mais de 50% Acho que é uns 44, 45 Dá pra fazer o dano máximo ali Devia tá dormindo, mas tô sem isso na live top demais Valeu, Leandro 49, ah, foi menos Bem menos do que eu imaginei Putz Achei que meu jogo tinha ficado sem som, velho Se alguém que não se inscreveu ainda Aproveita o tempo e se inscreve, viu Não esquece não O que ele fez foi um pouquinho afobado Se eu abaixasse Vamos ver o que ele vai fazer aqui Munição Ele tá sem vida Ele tem que pegar o turno dele Não pode vacilar Não pode vacilar Não pode vacilar Não pode vacilar Falando que eu manjo do cabal em qualquer mortal Cara, cabal é o meu personagem favorito Eu masterizei o cabal no MK11 aqui Quase igual masterizei no MK3 Gosto muito do cabal aqui Eu gostava dele na variação de cancel Mas era muito fraco Aí o jogo atualizou e começou essa variação aqui O bicho é forte demais, tá maluco Gosto muito do boneco Neko Neko O MK1 ele aparece até agora não Tomei a neia Ai Você tá acordando apreciando o show Valeu, Severo Games Vou contra-ataque, sério O MK1 vou jogar com o Liu Kang provavelmente Meu Deus Ai, eu vacilei, mano Morri de burris Sorte que ele tá sem barra Ai Meu hitbox simplesmente parou Não sei o que aconteceu Mano, meu hitbox simplesmente parou, véi Não sei o que aconteceu Pô, da hora A guisada aí é legal, mano Ai, que assim que é legal Nossa, tomei a noia 11 Nossa, tomei a noia 11 Calma, meu filho Calma, meu filho Tudo bait Tudo bait Tudo bait Ele spawn speed, mano O spawn é muito fraquinho ainda, mano Apesar que agora eu aprendi uns combinhos, né Quem sabe Agora que eu aprendi uns combinhos Eu não sei o comando do puxar frango, mano Sem o comando do puxar frango é complicado Deixa eu... Cadê o spawn, véi? Nossa, minha mente começa a bugar depois de um tempo Cara, cadê o spawn? Ah Não, ué Meu Deus, eu não tô achando spawn, véi Minha mente não acha Olha que bug maluco Deixa eu dar uma treinada com ele pra ver Quem sabe o comando do puxar frango aí Pensando em comprar um monitor Você acha que o melhor do MPI do MK Ou não vai mudar nada Não muda nada De 444 para 60 O... O guaxi... Guaxi... Fala guaxi mais fácil Acontece que você tem que comprar um monitor de 1ms Isso, assim Entre aspas, né 1ms também não é o tempo de resposta Mas... Não é o input lag Mas tem que ser um monitor de qualidade E você só vai achar isso no monitor de 144 Hz Entendeu? Difícil achar um monitor gamer de 60 Hz É stand, véi Perdeu o botão errado Ia matar aqui Cara, spawn é muito forte, mano Ele é muito rápido Já comprei Ah, qual que você comprou, guaxi? Se soubesse eu te mandava um link, mano Tchau Algum O que é isso? Ah, esse é o comando do puxar frango, beleza Esse aqui tá fazendo errado, esse trade aí Esse trade tá fazendo errado, ele tá com pouca vida, ele tinha que ficar mais safe Olha, não é que o spawn deu bom, mano O treininho que eu dei ali já ajudou pra caramba Ragnarck sempre falava pra jogar de spawn Aquele ali tem que ficar no trade O trade é pra você pegar a vantagem e se manter nela, não se arriscar Muito perigoso O que é isso? O que é isso? Mano, o spawn é muito forte, mano, você é louco Tô gostando do boneco, véi Ah, Jesus amado Ai, 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 esse aqui tem que estudar Tem que fazer nessas horas Qual que é o BNB dele, velho, você tá apertando no negativo mesmo, nos seus botões Ó, eu sabia que ele ia apertar Mas eu não sei qual que é o BNB do spawn Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar descobrir de longe Acho que é o BNB do spawn Nossa, o que é o BNB? Isso é coisa, não é possível Jesus, é muita loucura pra minha cabeça, senhor Ainda bem que ele não confirmou Ai, meu Jesus amado Ai, como é que agonia, eu sei o que o cara vai fazer, mas não sei os botões, mano O que eu tenho aqui é o 8ms, é antigo Ah, não, o 8ms é horrível, mano Ah, da Husky é bom, é bom Eu tenho um similar aqui, mano Da Super Frame Eu tenho que parar de passar turno Vai aprendendo Perde, aprende, perde, aprende Eu já sei onde eu tenho que melhorar ali Isso que é o legal Hector Mateus se inscreveu agora Ah, meu Deus, eu perdi o botão errado Que bosta, mano Não é esse aqui não, Jumento Nossa, eu sabia que ele ia apertar ali, mas Meu Deus, qual que é o comando de puxar a franga atrás, frente? Três, deixa eu ver Não Nossa, que apelativo, mano Ok, tem que quebrar aqui, não vou quebrar não Nossa, é muito lento esse pulo do spawn, mano Ah, eu vi o botão, droga Parece que eu não fiz isso de propósito Era magia Confundi Era magia, velho É o 2, é o 1, na verdade, a magia, né Ah, de novo, confundi Que bosta, velho Ah, boa Não fiz, sabe qual é o botão de magia, não, mano Toda hora eu confundo Ah lá, confundi de novo, mano Não vai matar Batei O jogo foi sem querer de novo A minha mente confundiu três com um, mano Eu não tô fazendo o combo de chute do spawn, que é muito bom também Boa noite, beleza, e aí Quando de chute eu acho que é quatro Sei lá, frente quatro, alguma coisa Frente três, quatro, deixa eu ver aqui se eu acho Não, não, é frente quatro, três Frente quatro, quatro Quatro Meu Deus, como é que é esse combo aqui? Não sei É, tem que ser assim Ah, não é isso? Não é isso? Não é isso? Eu não vou jogar com um personagem que você não sabe, mano Eu não acho o combo da desgraça do spawn de chute, mano Eu sei que é um combo meio grande Eu gosto do spawn, cara, mas nossa, aprender depois de 50 anos de jogo não dá muita vontade não, sendo bem sincero Eita lasqueira Nossa, olha o dano disso, velho Um erro do cara Aprender com o jogo já acaba, né? É, é bem desanimador Mas tudo isso eu sei que me ajuda a aprender Então quando chegar no MK11 eu vou ter uma base mais sólida, sabe? Mas eu tenho que aprender o combo, mano Eu não sei fazer os BNB dele Do chute, por exemplo, é importante demais Quebrou mal pra caramba Quebra spawn, pelo amor de Deus, né? Eu nem sei qual é o botão do médio dele, mano Quer dizer, acho que o médio é esse aqui, né? Não, esse aqui é alto Nossa, que pulo lindo Não tem um barro Você vai fazer o combo direito pra matar Dá pra matar Tomei o D2 da loucura MK11 é um outro jogo, totalmente diferente É, o MK1 é muito mais simples de jogar Mano, jogando com o spawn tem que aprender os Crash and Blow Tem que aprender as variações Não tem isso, não tem isso no MK1 Entendeu? É tudo uma coisa só, velho Quebrou bem Tomei o D2 da rola dos blocos no seu, velho Não era isso que eu queria, era puxar frango Corvo um pouco de uma HQ abaixo para trás Ah, quebra mano, do modo eu ainda puxo pra quebrar esse pau Ah, a mente fica muito lerda mano, que personagem novo, que agonia Ah, você fazia a bosta do combo também, fazia tudo errado Toma xime Saudades 9 frames Não mano, era magia velho A mente não aprende mano, não se condiciona, tá ligado Ah, Jesus Cristo Eita, que delícia Essa falta pra acertar né Primeiro tech se eu não acerto nele Jesus amado Ah, era, errei Não dá pra reagir não mano, é muito rápido essa magia do spawn GG, gente, vou dormir Deixa eu descer ele aqui Bom descanso pra vocês Caramba, 670, gente, vocês estão sem som né Bom descanso pra vocês Durmam bem Boa noite a todo mundo aí Que ficou até esse horário, até 3 da manhã Tanto no YouTube quanto na Twitch Tem mais material desse spawn aí Tá ficando interessante hein Com o treininho básico ele já dá pra Fazer umas coisinhas Valeu Guizão, Gruta, Clegg, Marcos, Douglas, Sieg E todo mundo aí Não esqueçam de se inscrever tá gente Ativar o sininho Que é muitíssíssimo e importante Clica no sininho e marca todos Beleza, não esquece Se você esquece você vai perder as lives Aí o YouTube não vai mandar pra você não Estava trampando a judô da Força Valência Pedir a nós, Diego E participe quem quiser Tá do sorteio, tiver um realzinho sobrando Manda um real aí pra você poder ganhar Poder participar né Quem sabe ganhar Um Alguma Ganhar o sorteio aí Tá bom? Vai acontecer dia 19 Gente, é nóis Vai ter até dia 19 pra mandar Valeu gente Fui Até mais, um abraço Não esquece de seguir lá no Instagram Tchau 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 Tchau